Mas meu Deus do céu, isso aqui é aonde? Canta um forrózinho aí! É muito longe, eu já tô enjoando. Alex, canta um forró pra nós aí pra passar o tempo. Tô chegando, tô chegando, finalmente! Eita, bichinho! Eu nasci a 10 mil anos! É melhor não. Não, era que isso? Essa busca é de 10 mil anos. Tem recepção de falar, Pedrão. 10 mil anos! O que você vai falar? Pedrão, não tem cartão, não tem nada. Eita, chovendo? Alô? Alô, Marilene? Alô, Marilene! Alô, Marilene! Pode abrir pra nós. Vai botar pra nós, é! Pega pra abrir esse portalzinho aí. Ela tá me estragada aqui. A gente não tá parando muito, não. Aí. Pedrão, 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 Pedrão. Ah, tá. Nossa senhora. Eu acho que é piloto, Pitty. É que é tempo é isso. Posso estacionar ali na frente, moço? Que que é vontade? Pede do céu. Vai com calma que você caiu, Pedrão. Não era pra ter mais gente aqui? Pra mim, teria um monte de quatro, assim. Pedrão, 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 porra! Mara, gente, relaxa! Você vai estacionar aonde? Lá na China? Eu vou estacionar ali na garagem. Na garagem. Na garagem. É um carro bonito, hein, Pedrão. O quê? É alugado. O que é que ele fez esse carro aqui? Deixa aí eu dirigir, meu irmão. Como é que você vai... Mas, Pedrão, ele vai ter que andar tudo isso pra voltar lá falar com o homem? Aham. Ai, briga isso. Você vai ter que ir por aqui, meu Pedro? Vai esse carro aí. Ah, estaciona aí. Vai com o seu celular. Aí, ó. Estaciona aí já. Cadê ele? Moço, ó. Amigo, ela tem que voltar tudo de novo. Mas, gente, não dá pra ter. Eu achava que ia ter guarda aqui. Não era uma área super secreta, por isso que tem. Cadê o moço? Moço? Não ia lá. Preguiça de jeito. Ele ia falar do outro lado. Pedro, não garrou. Oi! Ah, tá. Vamos vir. Moço! Olha o moço lá. Moço! Nossa, mas tá com um pescoço desse tamanho não. Estaciona no lojo, carro. Por isso. Foi o doidão ali. Deve que ir na garagem pra não roubar. Olá, estagiário. Sejam bem-vindos à Fundação SCP. Obrigado, obrigado. Tô sentindo. Em inglês. Não era... Pedrão, no currículo tava áreas 51 ou não era áreas 51? Não. É SCP. Segure, contém e protect. É o quê? Em inglês? Segure, contém e protect. Tadrusa. Asegurar, contém e proteger em português. Ah, que legal. Gostei, gostei. Gostei. Eu voto pra ele. Vamos lá, vamos lá. Como vocês são os únicos que aceitam esse emprego, né? Cês tavam precisando mesmo, né? É... Aí a gente mandou o currículo pra vários laboratórios e tal. E acabou esse fim de mundo aqui, velho. Mas vocês só cuidaram de laboratório, não. De negócio. Vem, podem entrar. Digital. Segurança digital. Que isso, hein? Nossa, canchado. É você dessa também? Ó, eu vou mostrar pra vocês os seus itens hoje. Tá meio... Tá meio falido aqui. É verdade. É porque o pessoal meio que se demitiu, né? Digamos assim. Nossa. Ah, pronto. Obrigado. O que que foi? Ó, bom. Nossa. Vocês podem pegar uma lanterna e também um card. Esse card é um por vez. Se alguém pegar mais de um, vai ser descontado o salário de vocês. Ah, sem salário? Aham, sim, sim. Achei que era essa moradia. Tá bem. Bom, eu também vou pegar aqui esses baús. É, algumas coisas em baús, né? O que que tem? O que que vocês tão fazendo já? O que é? A gente quer uma lanterna aqui? Vocês pegaram o cardão? Eu preciso que vocês formem uma filinha aqui. Calma, deixa eu colocar uma lanterna aqui de novo. Para! Merenda! Quero! Olha, essas lanternas vão ser descontadas do seu salário, viu? Tá aqui já, hein? Eu tava laçando na cara aí, hein? Bom, vamos lá. A gente tem aqui uma portal, meio que um lança portal, entendeu? Tudo que você marcar, você consegue se teleportar para um lugar específico da Fundação SCP. Caso se um SCP ou alguma coisa fugir assim do local, você pode teleportar aqui de volta para a área segura, tá bom? Obrigado, obrigado. Por enquanto, até o noção. Aham. E essas aqui são as cargas. Você utiliza, tá bom? Aí, ó. Como é que eu carrego? Mas cês tão bem? É que era nosso primeiro emprego, então a gente tá meio animado, desculpa. Ah, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Olha, a gente tem armas. Se acontecer alguma coisa, vocês vão precisar de armas. Ah! Ah, que legal, não tem segurança nessa segurança. Tu vai morrer! Que que é isso? Sim. Então, pega aqui. Ó. Caso vocês precisarem de munição, cês podem pedir diretamente a mim. É 50 balas! Ô, Pedrão! É uma pistola, é uma batalhadora, isso aqui. Funciona. Nossa! Nossa, o meu braço tá estragado. Vamos pro alto. Nossa! Se acontecer alguma coisa, vocês também tem granada. As vezes... Granada. Tá muito calada, fi! Pra fugir daqui. Peguei tudo. Mas aí, ó. Aqui. E quando vocês precisarem levar um SCP para um lado e para o outro, vocês vão poder utilizar isso. Tá vendo? Eita! E solta, doido! Ela aguenta qualquer tipo de peso. Quer ver uma demonstração? Por que? Por que essa demonstração? Nada. Mas... Gente! Quem tá com essa smoke? Foi o Alex, fala o mesmo. Quem... Como que é o seu nome? O seu nome é? Meu nome é Gui, prazer. Prazer. Eu sou... Eu sou formado em Administração. Administração. Eu sou cientista Stan. E você é o Pedro, né? Pelo que eu vi. Isso mesmo! Por que você é o único que não tem um geleco? Eu tenho um geleco. E você tem um geleco? Você tem um geleco? Nossa, mas é pobre. Ainda coloca um capuz pra existir. De qualquer maneira, pega aqui... A... A... Ai, mas você aqui também? Sim. Ó... Vou ter também, vou ter também. Aham. Não, não. Se eu soltar, faça a cara dela brincando. Pega ela assim. Pega ela assim. Ah, é? Você ficou sem. Pega ele, pega ele. Pega ela. Tô sem Granada, sem Graffit Gun. Pega ele. Pega ele. Mas... Pegou. Ela pegou a Graffit Gun até agora. Mas alguém pegou a Graffit Gun dele. Ah, eu peguei. Desculpa, tava pedindo. Ó, vou me deixar de palhaçada, ó. Tira esse bloco, coloca ali. Vai, 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 vai. Tá bom, vou parar de brincar, gente. Ai, vocês tão brincando demais. Pronto. Temos que levar nosso trabalho a sério. Ah, bandagem. Eu quero que todo mundo fique parado aqui. Eu fiz isso. Tô parado. Tô parado. Eu quero ensinar uma coisa pra vocês. Tá vendo isso aqui? Aham. Se chama o portal do... É o portal, é isso. Vamos lá. Deixa eu clicar aqui. Ih. E vocês entrem pro portal, vem. Vai entrar, vem. Eita, que da hora. Não, mas faz um sussurro. A gente veio aqui pro cinema, Gubário. Ah, mas esse é o emprego que eu queria. Eu meio que vou mostrar uma excursão pra vocês. Eu falei, Pedro no Caralho 51 aqui. Tem vários filmes diferenciados. Vou apresentar a fundação SCP. Por enquanto, vou te mostrar um videozinho. Ah, é? Que legal. Alguém quer as honras de acender a luz? Opa! Ficicicinho! Acender a luz no cinema? Deixa eu ver. Nossa, mas é que tá lógico aí. Deixa eu ver. Vou apagar porque ia dar no cinema. Melhor apagar. Ai, que bonito. Que da hora. E aí, todos sentados? Posso soltar o vídeo? Posso soltar. Ah, isso é muito bom. Lembrando, alguém quer usar o banheiro antes? Não, não. Relaxa! Alguém quer uma pipoca? Alex, sai da frente. Vai lá. Tá bom. Olá, sejam bem-vindos à Fundação SCP. Eu sou a inteligente artificial que vai orientar vocês a partir de hoje. A Fundação SCP é uma organização secreta confiada pelos governos de todo o mundo para conter objetos, entidades e fenômenos anormais. Hoje trabalham milhões de pessoas para assegurar que nenhum escape. Ou pelo menos trabalhavam. Vocês, como os únicos atuais trabalhadores daqui, terão que averiguar todos e assegurar de que nenhum escape. Claro, é um trabalho demorado, por isso todos os dias lhes direi qual está mais perigoso e vocês precisam ir lá examinar. Por hoje é só. Podem se alojar e amanhã começamos. Perigo. Perigo? Que que tá perigo? Perigo? Menino que tá muito alto! Oh, mexicudo! Não, tá bom, tá bom. Cadê a parte de milhões de trabalhadores daqui? É o seguinte... Tá sudo hein, vocês são os únicos trabalhadores. O que aconteceu com os outros trabalhadores daqui? Eles simplesmente se demitiram. Foi isso que aconteceu. Ah é? Eles não gostaram muito do trabalho. E por que a gente não vai se demitir? Por que eu vou embora? Eu posso assegurar que nada vai acontecer com vocês. Podem ficar tranquilo. Aí tudo bem. Não sei se você disse. Olha, vamos continuar essa excursão hoje. Eu vou mostrar também a área da refeição. Vocês estão com fome? A área da refeição. Ah, já tá me dando fome já viu? Vou te contar. Não vou negar não. Estou morrendo de fome. Não vou negar não que tá me dando fominha. Deixa eu pegar aí. Vamos te testar nesse portal. Dá pra falar com a satélite artificial aí em qualquer momento? Dá sim. Não, em qualquer momento não né. Eu tenho que primeiro chamar ela. Então eu agradeço por você parar de utilizar a fumaça de smoke. Ela é só uma fase de emergência. É CBPA. De qualquer maneira, vamos lá. Pra refeição. Oh, isso aqui ainda não me acostumei. Achei da hora. Mas que é a melhor coisa. Açaçaçaçaçaça. É um refeitório. O que é? O que é? Açaçaçaçaça. O que é? Açaçaçaçaça. É agora que o Pedrão chora, filho. É agora tem pizza. Agora esse daqui é o refeitório. Um bolo, filho, bolo. Come pizza. O que é? O que é? Eu não tô conseguindo pegar pizza não. Tem preconceito comigo. Acaba. Deixa ele pegar a pizza. Pra mim não é assim não. Eu não tô conseguindo pegar pizza. Ele tá com fome. Ele tá com fome. Ele tá com fome. Gente, mas que pizza é essa? Passa logo. A pizza que vocês acabaram de comer é um SCP. É um SCP aqui. Sim. Ela é uma pizza que... É a perna. Ah, você pode levar pra casa? E lembrando, você só consegue comer a pizza se... Pedro, você tá comendo um bicho. O quê? Tá comendo um bicho. É uma pizza normal, gente. Calma. É SCP. Eu sei. SCP é coisa. É isso. Ah, tá. Então é uma pizza normal que é infinita só. Você pode estar sentado no SCP cadeira. Ah, tá. Desculpa. Desculpa, moço. Que legal. E aqui ficava cheio de gente. Oi, está tudo bem, moço? Sim, sim, sim. Oh, esse aqui é o SCP também. Tem outro SCP aqui, ó. SCP-294. É esse aqui, Gui. Essas normais. Meu orelhão. Que da hora. Não tem dinheiro. Alguém tem dinheiro? Ahhhh. Tem muita cobra mesmo. Tem muita cobre mesmo. The Coffee Machine. A máquina de café é o SCP. Olha! Oh, meu! Cadê a máquina de café? Algum desse é a máquina de café? É que são... Você não tá vendo, não? Ah, esse é a máquina de café? É feia? É. Qual é a máquina de café? Vamos brincar. Se você se come, vocês podem ficar à vontade a se alimentar aqui, ok? Que legal. Ah, eu tô pedindo dinheiro. Eu tenho dinheiro aqui. Bom, agora eu preciso mostrar pra vocês a última coisa. Churrasco! Alguém quer um Juras? Churrasco? Peraí, Pedro. Eu tô com dinheiro. Conseguiu. Churrasco? Não dá, não? Eu tenho três arangotes. Ah, tem aqui. Deixa eu ver. Eu posso pedir água? Me dá, me dá, me dá. Toma. Eu também quero, eu também quero, eu também quero. O que é que a gente vai fazer com alguém? Eu posso pedir leite, pedir leite. Alguém pegou. Meu negócio aí. Eu quero um... Creeperácido. Como é que pede? Ah, legal. Tu quero o meu. Como é que eu peço? Ah, tá aqui, ó. Ai, seba. Nossa, que isso? Eu cliquei. Ai, ó. É que o Alex tá pegando tudo. Eu tô aqui, ó. Ô, gostei disso aqui. O Alex tá pegando tudo. Alex! Leandro, gastou meu dinheiro que eu sou suado que ganhei. Tropei! Nossa senhora, eu não bebo isso não. Vambora senhora! Vambora senhora! Vambora! Acho que isso não era pra acontecer. Acho que não era pra acontecer. Moço, eu não... É muita novidade. Bom, eu queria avisar que todas as alas, todas as portas, você consegue ativar e meio que abrir com esse card, tá vendo? Esse card vermelho. Ixi, eu não peguei não, moço. Você não pegou? Mas... Pegou 30 lanternas, não pegou um card. Alguém pegou a minha lanterna, eu não. Agora vamos para a última, último lugar de inscrição aqui da nossa fundação SCP, vem. Pô, eu quero aprender a usar esse portalzinho aí. Ah, voltou pro... Volteu. Lá pra baixo tá bom, legal. Nossa, de noite já. Lanterna. Eu vou mostrar onde vocês vão ficar caso de dormir. Nossa senhora! Tá bom, eu vou... Aposto que vai ter uma cama SCP, certeza. Será? O que ele vai mostrar agora que eu vou? Aqui é boa nova pra dar aquele negócio aqui. Hoje vai dormir. Aí. Nossa, até que ele não mora todo inteiro, eu vou dormir nessa vida. Vocês podem escolher qualquer um desses, lembrando... Nossa, pode escolher qualquer um. Qualquer um, lembrando que não precisa ficar vocês todos aqui, né? Pode ser um pra cada um, já que não tem mais ninguém. Vem cá, a gente pode escolher. O meu vai ser... Vamos fazer um, dois e três. Ela é diferente, tem cinco esse aqui. Tem quatro. Vamos fazer um, dois, três. É diferente, moço. Eu vou ser um. O Pedro é o dois e o Alec três. Lembrando que vocês podem decorar ela do seu gosto. Hã? Ai, eu vou ficar com sozinho. Eu gosto, eu gosto. Gostei, gostei, gostei. Tchau gente, boa noite. Amanhã... Amanhã vocês começam, tá bom? É uma boa noite. Eu não vejo a hora de ver bicho. Meu Deus, meu Deus. Ai, já tô acordando. Nossa, agora sim ficou legal, hein? Melhorou, melhorou. O quê? Oi. Oi, amigo. Agora sim o quarto melhorou. Nossa, a cara tá bonita, hein? Ih. E aí? Eu não tô encerrando. O que foi? Eles fizeram uma... Nossa. Deixa eu ver. Acho que o dinheiro voltou. O melhor é que eu não escutei nada. A noite inteira arrumaram os quartos aí e não veio nada. Deixa eu ver no Dupi. Ó, o meu dinheiro voltou? Nossa, o Pedro ficou mais organizadinho. Ó. Meu banheiro. Não, mas você caga aqui o privacidade. É? Só eu que tá morando aqui, né? A parte do dinheiro, meu, faltou aqui. Ai, que da hora aqui, ó. O cavarinho atrás. Gostei. É. Aí tem que ver, ó. Aí tem um forninho aqui, ó. Pra eu esquentar as coisas. Escutar uma piaça, porque a gente vai... Algo me diz que a gente vai comer e viver de pizza, mas tudo bem. Vamos ver a vida do Alex. Não, que a gente pode comer um... Eu tenho um porquinho pra gente fazer, ó. Você vai desmaçar? Nossa, mas ficou uma porcadinha. Calma, eu juro. Calma, eu juro. Calma, porcadinha. Olha a cama do menino. Olha os armários. Tava melhor tomando antes. Volta as camas de antes. Melhor um piscar. A cozinha achei tendência. Nossa. Vem cá, amigo. Vamos pegar um porquinho assado. Vem cá. Cadê o porquinho assado? Porquinho assado. Ai. Vem cá. Coloca aqui. E... Start. Tá sem energia. Então é sobre isso. Vamos, gente. Vou trabalhar que já tá amanhecendo lá, ó. Vambora. Tá amanhecendo já? Tá. Sei lá. O horário é meio doido, né? Tá cheio de estrela. Nossa, mas tá 5 da manhã e me acordaram. Ah, mas é sobre isso. Vambora que a gente tem que gravar. Sobre a hora. Quem me acordou foi você? Foi pra lá pra voltar pra cá. É porque me acordaram sendo que não acordou. Quem te acordou? Foi o assistente? Alô. Bom dia, moço. Oi. Bom dia. Precisa registrar o nome de vocês antes. Ah, é? Um de vocês? Só o Alex, velho. Não. No nome de vocês. Eu acho que inclui em todos, né? Vai em... Em ordem alfabética. Pedrão começa. Alex. Alex. Ah, desculpa. Alex. Quem é o mais pesado? Vamo lá. Deixa eu registrar aqui. Fala o seu nome inteiro pra mim. Alex Montes. Lindo e bom. Alex Montes. Nossa, meu nome inteiro vai ser o quê? Nanã. Gui. 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 É o seu galinho. É o SCP. É o SCP. É o SCP. É o SCP. Capturei. Capturei o primeiro SCP. É o SCP. Pronto. Capturei. Coque. Coque. Que é uma galinha que faz coque? A galinha é pa... É... Caramba lá. É uma galinha pra ver. É uma galinha pra ver. Cadê o pato? Tira aquele pato da minha... Da minha... Cadê? Eu vou no escritório. Tá. Vamo lá. Deixa eu registrar aqui. Gui. Ponto. Ponto? Tá bom. E qual... Achei que foi o pato que abriu ali. Ai! Faltou passar o pato, né? Agora... Agora é pato. Vai. Agora o nome do seu amigo. Como que é? É Pedro... Pedro... Aham. Baranda. 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 Ok. Tá certo. Pronto. Registrei. Perfeito. Olha, hoje eu aconselho que vocês levem bandagem. Aí vai ser meu amigo. Eu vou levar um... Ah, mas você não... Eu lembro do último episódio e falei que a gente vai ficar seguro. Alguém lembra? Tá certo. Sim, vocês vão estar seguros. Mas é bom sempre levar um remedinho, né? Ok. Ah, mas essas portas vai barulho, hein? Nossa, uma barulhada. Vou até baixar na minha mente. Na minha mente é quem? Alguém esqueceu alguma coisa? Pega o card... Não, só precisa de bala, bala. Preciso de mais? Bala, aham. Doce pra você. Deixa eu pegar aqui pra você. Calma aí. Posso pisar alto. Lembrando que só eu tenho acesso a esses baús, tá? Ah, tá, mãe. E quanto ainda vai ser? Chefite, tá bem pra você, chefite. Tô bem aqui no cantinho, ó. Bem no cantinho. Chefite? Chefite? Chefite. Gostei do chefite. Vou aderir. Toma, que perfeito. Cadê o outro? Precisa? Hã? Você precisa P? Não, precisa não. Precisa não o quê? Tá, vamos logo ir até o cinema, né? Hoje, nossa querida... Vai cinema de novo? Sim. Vai trabalhar bom? Nossa, mas perfeito. Vai. Vamos lá. Eu acho que vocês vão gostar muito bem. Mas vamos lá. Dá licença. Aí pronto. Assessor. Cinema, P. Ei, padrão. Tô indo. Ai, que da hora, mano. Qual que é o firme de hoje? Qual que é o nome dele? As horas que eu tenho de novo. Qual que é o nome dele? SCP? SCP, tô só SCP. Apagaram as luzes. É só um cinema. Ai, apagaram as luzes. Boa. Ai, boa, boa. Vamos lá. Espírito, é decisão. Vamos lá. Posso soltar o vídeo de hoje? Pode. Aleplei. Olá, bem-vindos ao seu primeiro dia de trabalho. Infelizmente, a criatura de hoje será bem perigosa por se tratar de um humanoide que precisa de muita atenção. O SCP de hoje será o SCP-096. SCP-096 é normalmente extremamente dócil, com sensores de pressão dentro de sua cela. No entanto, quando alguém vê o rosto de SCP-096, seja diretamente por meio de gravação de vídeo ou até mesmo por uma fotografia, SCP-096 irá entrar numa fase de sofrimento emocional considerável. SCP-096 vai cobrir seu rosto com as mãos e começar a gritar e chorar. Cerca de 1 até 2 minutos após a primeira visualização. SCP-096 começará a correr para a pessoa que viu seu rosto e a eliminará. Aê! Noi viu! Pedrão! Ai! Pedrão! Foi bom te conhecer. Foi um prazer. Foi um prazer. Foi um prazer de ter vindo. É, eu vou até ligar no cinema. Alex, você sabe que você já viu a foto dele, né? Então... Ó, lembrando... Você não escutou, não? Você não pode ver foto, nem vídeo, nem nada. Não, você olha pro olho dela. Não, tá ali ó, foto, nem vídeo, nem nada. Ele falou. Eu não vi nada. Você não viu. Você fechou o olho. Tá no cartório. Vamos, moço. Vamos rápido então, resolver isso. Olha só. Simplesmente a sela dele tá um pouco destruída. Eu preciso de ajuda de vocês para consertá-la. Ah... De cientista pra perder. É a única coisa que contém é ela ou tá destruída? Ah, que interessante. Foi algumas falhas do sistema. Adoro meu primeiro dia. Meu primeiro dia é inesquecível. Vamos lá. Meu primeiro dia é inesquecível. Ah, SB agora ali. Deixa eu ver. SB. Ó, essa aqui é a sela dele. Classe Euclide. Que que é classe Euclide? Esse aqui, esse aqui. Vai ser quebrado, vai ser quebrado. Vai ser quebrado, vai ser quebrado, vai ser quebrado. Vai ser quebrado, vai ser quebrado. Ixi. Como é que ela vai consertar? Oh, vou primeiro na frente. Eu sou mais velho. O Alex falou que vai consertar. Vem cá, pode entrar. Fiquem tranquilos. A porta está aberta. Tem alguém falando que não é frente a entrar. Não, é porque essa sela é totalmente protegida e tem uma pessoa que fala. Olha, os blocos estão aqui, podem ficar com vontade. E eu vou ficar aqui operando, vendo vocês. Lembrando que o SCP está aqui dentro. Deixa eu ver. Ah, ele está aqui dentro. Vocês não podem olhar para ele. Ah, tá. Ah, lembrando que ele está aqui dentro. Ok, ok, ok. Aí depois todo mundo olha e depois ele dá. Tá, ok, ok. Então vamos consertar. Aqui é esse aqui. Nossa, bota um buraco. Você tem que preencher aqui, Alex. Ah, é eu. Aqui. Pode ser que ir. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Eu estou vendo, eu estou vendo. Fechei. Então coloca com esses três. Dá outro bloco aí. Tem como baixar essa janela? Essa janela baixa? Agonia também. Nossa, bem resistente isso aqui. É, então. Mas que resistente. Que barulhada isso? Se disseram que eu abri a porta, eu posso abrir a porta. Cara, tá louco. Olha, eu acabei de abrir a porta da cela dele. Eu vou fechar aqui também. Abre a primeira, abre a primeira. Primeira, ok. Vou lá. Cuidado, você abre a porta. Nossa, você tem que fechar a segunda, moço. Fecha a segunda, seu louco. Fechei. Respira. Lembrando que ele só vai atacar vocês se vocês olharem diretamente para os olhos dentro. Abre a segunda aqui. A gente vai ter que consertar lá dentro. Ok, não olha, gente. Não olha. Fecha essa. Fecha de trás. Fecha de trás. Posso fechar de trás? Não, não, não. Fecha de trás. Se a gente morreu, morre junto. Ai, cadê o pé? Tá aqui. Vai, Pedro. Preciso que você vai lá. Não, tô sem você. Fugiu, tô aqui. Não, vai lá. Eu preciso que você vai ajudar eles. Tem algum lado quebrar. Cadê ele? Tem alguma coisa quebrada? Boa, boa. Olha pra trás. Olha pra trás. Ai, tá aqui. Tá ok. Eu tô olhando pra ele. Abra a cela. Não vai acontecer nada, amor. Qualquer coisa, se você tem uma arma altamente potente, que é a sua Graffiti Game, você consegue segurá-lo. Ah, tá. Pera aí. Ai, você tá olhando pra ele. Ué, ele falou que eu posso segurar ele. Que da hora. Abra essa cela. Abra essa cela. Abra essa cela. Posso abrir? Abre a tela. Abre a tela. Abre a tela. Que que tá fazendo? Eu tô preso aqui, essas coisas. Eu tô vendo já. Abre. 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 Fecha. 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 Posso fechar? Aham, deixa eu ver. Quanto é que tu conseguiu com ele? Ele tá ali. Cadê? Tô vendo, tô vendo. Eita, tá gritando. Ele tá gritando. Ele tá gritando. Ele tá gritando. Ele tá gritando. Eita. Gente. Alguém olhou pra ele. Foi o Pedro. Quem olhou pra ele? Não me diga. Não me diga. Foi o Pedro, né? Como a cela é altamente protegida, ele não consegue fazer nada. Porém, alguém teria sido estraçalhado. Pedrão, entra lá dentro. Duvido. Te aposto no meu camaro, filho. Vambora, abre essa cela. Onde é que abre? Abre a cela. Abre a cela aqui. Abre a cela aqui. Abre a cela aqui. Tá abrindo, tá abrindo, tá abrindo. Abre primeiro, abre primeiro. Abre, abre, abre. Vai, vai. Fecha, fecha. Vai, Alex. Ele saiu. Ai, tem um buraco aqui, ó. Pog. Pronto, foi isso? Conseguimos? Conseguimos. Vamos terminar o trabalho por hoje. Ai, nossa. Mas tem que ajudar nesse negócio daqui, né? Foi difícil? Foi complicado, hein? Achei legal, achei divertido. Ah, isso foi complicado. Achei divertido. Assim, fora que ele tá com a gente, mas fora aí... Ah, é. Gostei. Que tendência. Aí... Uma pilastra, porque tá... Moça, a gente é engenheiro. Aí tava ca... Engenheiro? Tá caindo as coisas. Ah! Ô, seu doido. Eu não queria um buraco aí, não. Ixi. Ô, não me fecha aqui, não. Boa, vai. Solta aí. Nossa senhora. Mas tá... Aí... Aí, acabou? Acabou? Alga! Ai, almei. Vambora, quero dormir. Ô, mas eu achei ele mó legal, né? Legal? Eu achei diferente. Eu achei diferente. Ah, ele é mais bonito, né? Ô, você podia ensinar a gente a usar o teletransportador, né? E uma outra coisinha eu vou ensinar vocês a utilizar. Tá, ainda falta a gente ir pra lá que eu não quero ficar aqui, não. Ou... Eu também não. Deixa... Eu ia ter... Eu ia ter... É só um dia. A gente terminou de dia? Ah, mas que branco bom! Uma coisa, a gente pode ir na cidade ou Nem? É, é sempre bom você se descontaminar, entendeu? Porque os SCPs a gente pode descontaminar você e é bom você descontaminar, o que foi? Peguei foguete cola, foguete cola. Deixa eu ver. Foguete cola, tá foguete cola. É o SCP? Eu peguei lá embaixo, não, deve ser, sei lá. E não dá pra tomar isso não? Tá, Pedrão, foguete cola. Olha, pega aqui. Foguete cola? Pedrão, desce daí. Ah, é, quebrar a perna, seu bicho. Tá, foguete cola. Ai. Anda aí, anda aí. Anda aí. Calma, 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 calma. Eu vou resolver a coisa pra ver. Tchau, até amanhã. Até amanhã. Ai, eu quero pegar esses pontos não, viu? Credo, gente, que bicho esquisito, vocês viram? Ah, eu achei estranho também. Ó, se ele teria portado pra mim, se ele teria portado pra mim de noite, porque eu olharia pra cara dele, vocês falaram pra minha mãe que eu amo ela? Vem cá, pá. É lá, esse aqui vai pegar seu pedido. Ah, o porta agora é seu, que coisa é pra abrir? Boa. Quaca. Quang. Cala, 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 eu quero fazer aqui, ó. Quê? Ah, quarto. Será que dá pra usar? Verdade, eu vou fazer no meu. Ah, mas aí vai ter todo mundo aqui. Não, você tá no meu. Deixa eu prender, deixa eu prender. Aí, foi, consegui. Você tá aqui, aqui, quarto, pronto. Deixa eu ver, Pedrão. Ah, tá aqui. Que da hora. Olha que legal, agora tem que botar no quarto. Boa, não esquece de voltar pro nosso quarto, gostei. Eu não peguei esse trem, não. Mas ele é herdem, amanhã você pede pra ele. Gente, aproveitar, vou descansar, porque aqui foi um, foi grandes emoções, tá? Até amanhã. O que vocês tão fazendo? Ele tá lá em cima agora, mas tem que descer. Tchau, gente. Boa noite, boa noite. Eu já acordei primeiro. Vou lá acordar eles dessa vez. O pior é que eles não tem campo... Um pato? SCP? Ixi, tem dois? Por que que você arrumou outro agora? Ah, ele nasceu por aí. Deixa eu ver. Tem três agora. Ué, que um ué, ué, ué. Até o final da série. Gostou do meu duck? Esse aqui é galinha? Esse aqui é galinha? Oh, variação. Mas ok. Alex, acorda. Vou entrar agora aquele galinha em pato. Lex? É que é galinha em pato. É que é galinha em pato. Eu não tô conseguindo dormir, amigo. Ah, é? Você tá rindo aí? Fica aqui, assim, crack, 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 crack. Aqui do lado. Para, mano, minha rainha. Pedrão, acho que tem que se mudar lá pro último. Pro 23. Vai arrumar esse negócio. Nossa, vai arrumar esse quarto, filho. Ah, deixa o meu quarto. Eu que sobrou de dinheiro. Quarto não. A gente pode deixar mais esse quarto. O que aconteceu, Pedrão? Ah, que se crack, 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 crack. Vai colocar o seu jaleco lá, doido. E eu colocar o jaleco lá? É, tem esse jaleco. Vai lá no quarto, vai lá trocar. O que? Pra lavar. Vai lá no quarto, vai lá trocar. O que? Amigo, você tem que ir lá trocar. Você não pode trabalhar sem. Vista. A gente tá atrasando nós. Tá atrasando nós, Alex. Não, não, não. Espera aí. Vai, Pedrão. Vamos, Piá. Anda logo. Demora a mão. Vamos, acelera aí. Vamos, vamos, vamos. Tá me molhado. Só dá uma coelha pra ele que tá de boa. Bom dia. Acordamos cedo hoje. Eu já acordei todo mundo. Olha, finalmente chegaram, né? Finalmente. Finalmente? Pedrão que atrasou ele. Tava sem jaleco. Olha mais, é de manhã. Ah. É assim, então. É isso? O que que ele tem pra hoje? Hoje? Espera aí. Deixa eu bater o ponto aqui de vocês. Deixa eu ver aqui. Ponto. Nossa. Pedro Bacana. É, varanda. 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 Varanda? E Alex. Alex Monte. Isso. Alex Monte. Ó. Quebrar a perna do menino. Poxa, incrível. Gente. CSTP. Ó. Ixi. Ixi. Vai ficar me segurando, então. É isso. Ah, não. Ah, é o ó. Daqui a hora. Vamos entrar aí. Pode entrar aí, moço. Pode entrar. Fica vontade. Gente, gente. Tem que pegar remédio. Tem que pegar remédio. Tem que pegar remédio. Ah, eu tô bem de remédio. Hoje, gente. Temos que ir lá no cinema pra conversar com a nossa inteligência artificial. A senha é fraca, viu, moço, né? Um, dois, três, nem três, dois, um. Um, dois, três. Não é nenhuma dessas senhas. Quatro, cinco, seis. Então é ruim. Sete, oito, nove. Vocês querem saber a senha? Um, quatro, sete. Gente, pode saber? Dois, cinco, oito. Vai ficar querendo. Ah. Três, seis, nove. O que vocês querem? Eu pego aqui pra vocês. Não, eu quero até acessar as baús. Tá bom. Pode? Nossa, mas tem muita coisa aqui. É treinado. Gostei. Ah, eu tô ganhando a mala. Crafting a vontade. Ah, não. Você não devia ter falado. Você sabe, né? Eu vou ter que trocar a senha. Foi de que? Nossa. Smoke. Vamos, estrela. Vamos, vamos, vamos. Nossa senhora. Vamos embora. Vamos pro cinema. Vamos. Ah, é só o dia. Ele cantou. Vem. Vambora. Vamos, vamos, vamos. Tá bom. Você fala toda hora. Vamos embora. Novos filmes. Novos filmes de cartaz. Novos filmes. Lembrando que hoje é o SP diferencial. Paga você as luzes. Tá bem, né? Tá todo dia diferente. Eu vou acertar lá em cima também. Tá acertar? Eu vou lá pra cima, adolescência. Ah, vocês vão lá pra cima? Mentira, eu vou embaixo. É, vai. Hoje eu vou acertar a primeira filha. Vai, pode ir. Pode ir. Vou na play, hein? Ai, meu Deus. E aí? O segundo dia de trabalho. E aí? Olá. Bem-vindos ao seu segundo dia de trabalho. O SCP de hoje. Será o SCP-002. O SCP-002 se assemelha a uma massa carnuda e tumoral com volume aproximado de 60 metros cúbicos. Uma escotilha de ferro em um dos seus lados dá acesso ao seu interior, que parece ser um quarto normal, de padrões e tamanhos modestos. Uma das paredes da câmara possui uma única janela, embora esta abertura não seja visível por fora. O aposento contém imobiliário que, ao ser examinado cuidadosamente, parece ser composto de ossos esculpidos, cabelos trançados e diversas outras substâncias biológicas produzidas pelo corpo humano. Perigo. Perigo? De novo. Ele falou isso uma vez e falou de novo. O que aconteceu? É do carinha que mora logo ali. Fica com vontade. Eu fico meio surdo. Eu tô ficando meio nojento esse negócio aqui. Nossa, um quarto vivo. Eu tô ficando meio nojento, bocada. Olha só. O SCP-002 não pode ficar muito tempo exposto ao nosso ar, entendeu? Ela respira um ar que fica dentro de uma cúpula. Não sei se vocês conseguirem ver ali no vídeo. Aham, vi, vi. Sim. Então, aí a gente precisa ir lá salvar ele. Ok. Ah, a gente vai ajudar? Palma! Sim. É problema, a gente bota fogo. Senão ele vai falecer. Ah, tem que... É pra estudar ele, eu acho que é por isso, né? Vou de costas. Boa. Ai, sai do chão. Legal. É aqui? A SCP-002. Ele é o Clid também. Lembrando, não olhe pra ele também, tá? Tá. Não olha? Não. Ah. Por que não pode olhar pra ele? É um quarto inteiro? É. Não é um quarto inteiro? Nossa, ele tá alagado. É o pior do que eu pensei. Tá alagado. Ixi. Olha, a gente tem algumas camadas que eu tirei dele e a gente precisa meio que proteger ele. Pode tirar? Pode tirar a água, fica à vontade. Então, tá. Tirei. Eita, olha. Que da hora o barulho da água. É, então. Olha. Moça, essa água é mais legal. Gostou? Gostou? Bom, eu vou ficar aqui esperando vocês terminarem. Tirei a água. Tá por que tanta coisa que ele tem lá fora? O que tem mais problema? Agora, vocês vão ver os buracos que tem aqui dentro. A gente precisa tampar esse buraco. Ah, e tem carne dele aqui. É, é carne dele. Eu vou lá dentro. 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 Eu tô curioso. Eu vou arrumar aquilo lá de fora. Ok. Calma. Eu vou ficar só olhando no espécie. Vem cá, Alex. Por dentro comigo. Tá cheio de buraco. É onde? Vem aqui por dentro comigo. Aham. Anda. Gente, você sabe que não pode pisar aí não, né? Vamos logo. Não pode pisar o quê? Não pode pisar num negócio aí não. Aí dentro? É. Ferrou. Não pode não, porque ele come. Ele engole. Ana vai tentar aqui ajudar ele. Não, suposto. Melhor que eu dou alex. Calma. Toma, toma, toma. Entra aí. Coloca bloco. Ai, ai, ai. Ainda vem com medo de cabelo. Tá comendo. Eu fui com medo, galera. Eu tô indo. Ferrou. Como é que tu vai ajudar ele? Vem aqui aqui. Podem colocar bloco. Fica à vontade. Tá, tá, tá. Nossa, mas eu tô mais... Ó. Quem gritou? Ó. Você escutou? Não é só a gente trabalhar aqui? É. Que isso? Calma. Isso são outros CPs em outras salas. Ah, é. Tem a CP que grita. Olha o olho do banheiro. Dá pra pisar aqui? Ai, não dá pra pisar em nada. Ferrou. Tá, vamos tapar esse trem aí. Ok, coloquei bloco aqui. Não, coloquei bloco lá pra te passar. Ah, isso tudo é uma pessoa? Desculpa, moço. Tô pisando em você. E o sofá? Come também? Alex, eu tô no sofá. Sim, come. O moço tá mandando a gente sair daqui, o Stan. A gente tem que sair daqui. Não, ele tá avisando que... Tá perdendo oxigênio. Não? Não. Boa, boa. Tá, tô fechando aqui. Nossa, você virou uma mesa, ó lá. Ele colocou a minha professora, transforma em objetos. Oh! Sério? Que da hora! Você virou o sofá. Pedrão, por que você virou maior? Virou um objeto, cuidado. Como é que a gente vai quebrar isso aqui? A gente vai tirar os blocos daqui, ó. Amorão, cadete! Pega a Grafit Gun. Boa. Aí, o que que eu vi? Vai, você vai tirar ela do caminho. Sei não, Alex. Ai, a gente vai virar... Pedrão. Ai, ai! Não, amor, não. Pedrão! Me pegaram, me pegaram! Oh, sentista! Aí, cheguei. Essa foi sem querer. Ah, essa foi sem querer. Sentista só fica vendo. Aí, tem que mudar de fora. Gente, vai arrumar, eu mudei de ideia. Vou arrumar do lado de dentro. Ó, do lado de fora. Ah, agora tudo. Pelo lado de fora é ruim, eu mudei de pé. Vou lá de dentro. Pronto, aqui tá arrumado. Tem que colocar a pele antes. Podia ter coisa pra quebrar, né? Esses blocos é meio forte. Aqui, aqui. Gente, mas que bicho nojento, credo. Tem que começar a tirar. Dá uma vida aí aqui pra ver se... Imagina o Pedrão, você acorda dentro desse quarto. Por isso que é. Eu acho que você vai virar... Mas não precisa nem imaginar. Eu acho que você vai virar uma televisão de 10 mil polegadas. O Alex virou certo, né? Por quê? Virou uma luminária bem fininha. É, então... Você virou um sofá tão grandão. Eu virou uma casa... Eu virou uma table. Ai, que da hora. Achei legal, mas... Longe de mim. Ai, tá torto. Gostou? Agora a gente tá só por causa de vocês. Ah, mas é muito nosso amigo deles, né, gente? Olha só. Eu acho que a gente... Eu acho que a gente vai aumentar o nosso salário. Nossa, gente, eu sou igual. Você podia me arranjar uma dessa, né, Alex? Que, o quê? Você podia me arranjar uma dessa. Peguei ali. Eu acho que a gente vai ter um aumento. Tem aqui? Não tem, não. Aumento? Aham. É sexta. Ah, vai morar. Aqui, volta. Pera aí. Ih, as colunas, as colunas. As colunas, as colunas. Eu quebrei apenas seis, já hoje. Você já... Você precisa colocar mais coluna? Gente, tem um buraco aqui embaixo, os doido. Então, você precisa de impácio, gente. Ai. Coloca mais coluna. Vai tá fazendo necessidade dela aí, aqui. Coloquei coluna aqui, ó. Não vai faltar para não. Pronto. Será que se deixasse a beta ali aumentando, ia pegar esse quarto inteiro? Sim. Eu poderia até meio que contaminar o laboratório inteiro. Deus milagre. Deus milagre? Ai, porque tem mais bagulho pra aguentar aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Eu vou ver que os itens dela aqui... Caiu jamais. Ai, eu me livre, vai que me come, Deus. A carne dela... Vocês gostaram da carne dela? Adorei, bem longe de mim. Não, muito gostoso. Agora deixa ela dormir. Boa! Conseguiu, conseguiu? Acabou. Por hoje é só, viu? Gostei. Por hoje é só, só. Pê, pê, pê. Ah, já vou botar para o quarto. Aê, agora sim o negócio. Quinte e... Bate no quarto dos outros, volta os visuais. Não, é que eu quero ver como ficou parte de vocês, senão eu não deu uma olhada. Eu vou denunciar. Vem cá. Vem cá para você ver a criação do Pi. Nós temos. Ah, agora... Ih, hoje não está bom o dia inteiro. Que é a do criação do Pi, vem cá. Olha aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. O que foi? Uma estela vermelha, faz um pedido. É verdade. Será que vai receber também? Não sei. Eu desejo que o Alex uma. Acho que não vai funcionar. Eu faço, é isso que você vai pedir. Não! Oh, oh, oh. Olha aqui. Entra aí. Olha minha criação aqui. O Pedro cria-pato. É o que? E essa aqui é a galanha, 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 gostei, 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 nossa, mas o seu banheiro é um pouco peculiar, né, é, então, é sempre diversidade. O que é? Esse alarme no meu quarto é alarme, você não tem não? O que é? Vem aqui, ó. Por isso que eu vou fazer aquele dia. Ai, que da hora, eu quero ter também. Então, aí o meu tem alarme, você não tem não? Alô. Eu não sei não, eu quero ter. Alô. Eu acordei com o meu... Morreu o quarto do ar. Horrível. Nossa, eu sinto. Horrível. Olha a cama dele. Que barulho. Vai estar no Natal? O quarto vivo é melhor. Alex, o Alex pode morar no quarto vivo? Ele faz churrasco, né? Menacente? Churrasco aí tá podes. Tem que acender um negócio. Deixa eu ver. O doutor Estran. Oi. Estranho. O Alex não pode dormir no quarto vivo não? Vai ser legal. O que você acha, Alex? Você quer dormir lá? Ele quer. Ele falou que quer. Deixa eu provar essa carne. Hum. Isso é uma beleza. Gostoso. Vai, coloca aí. Ai, que da hora. Olha. Churrasquinho na Cadalec. Agora tem que esperar se queimar, gente. Agora tem que esperar se queimar, gente. Vou sentar aqui esperando. Nossa, vai falar com uma ceira aqui dentro. Fiquei procurando a noite inteira sobre isso. Nem acabei dormindo. Já tá de dia, já. Gente, eita. Oh. Oi, churrasquinho. Hoje você veio aqui ver nós? Bom dia, sim. Bom dia. Quer chamar quem é eu? Sim, sim. Eu ia chamar todo mundo. Pedro. Churrasquinho, churrasquinho. Ih. Tem esse cara fazendo churrasco a noite inteira também. Churrasquinho, churrasquinho, churrasquinho. Nossa senhora. Churrasquinho. Vem cá, vou abrir a caneca agora. Tá que tá queimando. Vem cá, vou virar. Oh, virando a caneca. Oh, virando a caneca. Deus me livre. Deus me livre. Tá quase pronto. Eu não quero sabor fumaça. Tá quase pronto. Tá quase pronto. Tá gostosinho. Vai lá dentro, amigo. Olha lá. Não, melhor não. Vou esperar aqui fora o negócio. É melhor. Ah, só esperar aqui fora. Uhum. Hum. Tá quase pronto. E aí, vamos. Vai assar ou não vai? Aí, aí. Tá pronto. Vai assar ou não vai? Tá assando aqui, vem cá. Tá assando aqui. Agora diminui a fumaça. Acabou com o amarelo. Aí peguei. Ó. Hum, é bom, é bom. Menino. Com o quarto do churrasco. Ei, tu outro sumiu. Oxi. Gente, eu não vi ele andando lá, não. Será que ele usou pp? Ele é meio esquisito, né, gente? Vocês perceberam? Meio? Eu acho que só um pouco. Bora. Bom dia. Bom dia. Ai, finalmente chegaram. Ah, finalmente chegaram. Você acabou de ver a gente, ô. Cara de pau. É, eu preciso registrar o nome aqui, tá bom. Primeiro Gui. Ponto. O outro é... Pedro... Não liga não. Pedro. Baranda. Baranda. E o Alex Monte. Ah, é grande bom. Você lembra? Decoa, decoa. Super feio. Pode entrar, tá? Na vontade. Tem que pegar um item hoje? Específico, né? Não precisa. Se vocês quiserem pegar alguma coisa... Deixa eu ver que eu preciso de reabastecimento. Pizza ok. Coisa ok. Coca ok. Acho que não precisa de nada, não. Não, tá de boa. Então vamos entrar para o cinema? A senha mudou, não, né? Não, é a mesma. Ah, tá. Vamos mesmo. Já ia ficar bravo. Ia pedir demissão. Vamos pro cinema, vê firminho. Adoro ver firminho. Hoje é vingador dos estímatos, né? Ah, pega aí! Vamos ver se a gente... Peguei! Peguei! Pocada. Peguei. Você tá ficando desprazeroso vir no cinema. Eu vou lá pra trás, porque a nossa fica mais baixa. Se a gente tiverem pronto, você tá ouvindo. Pronto, pode ir. Pode ir? Pode ir. Pode ir. Pode ir. Não, não dá pra ver nada. Aí. Vamos lá. Bem-vindos ao seu terceiro dia de trabalho. O SCP de hoje será o SCP-173. Composto de concreto e reforços metálicos, com traço de tinta spray da marca Krylon, SCP-173 é animado e extremamente hostil. O objeto não consegue se mover e for metido em uma linha de visão direta. A linha de visão não deve ser interrompida em nenhum momento. Perigo? Hoje não teve perigo. Ai! Nossa! Quem quebra assim? É uma estátua? Que negócio esquisito. E a gente não pode parar de olhar nele, senão... Qual que é o nome? Qual que é o nome do spray? Friller? Friller? É... Spray não podemos falar porque... Né. Por que? Não foi patrocinado. Não foi patrocinado. É o spray patrocinado a nós. Não pode tirar o olho dela, senão ela vai te atacar. É, se eu tirar o olho dela vai ficar cega, tá? Alex, ferrou? Ferradista você, né? Não tenho olho. Essa cabeleira... Essa cabeleira de testão aí vai se tampar e ferrou. O que que foi, gente? Gente, o que tá acontecendo? É... Eu fiz piadinha e ele ficou brabo. Ah, não. É porque eu falei... É que eu queria tirar o olho dela... Tá difícil arrumar o bloco, o piso da fundação. Depois você arruma. Nossa, mas a fundação... Eu não tenho bloco aqui não, Mússia. Pera, não, Mússia. Ah, você arrumou a mão demais. É, tirou tudo da parede. Amor, depois a queixa. Pronto. É melhor que o buraco, porque é menos perigoso. Tá bom, vamos lá, cadê? Vai, vai. Vamos lá para o SP. Para o SP. 173, 173. Mas tu quebra nessa fundação aí, todo mundo foi embora por causa disso. De consertar todo mundo. Cadê? Cadê? Quem será? Quem será? Euclid. Mas só tem Euclid, hein? Terceira vez Euclid. Euclid é mais difícil? Não. Eu credo, isso sim. Eu credo. Cadê? Cheguei. Ixi... Ah, não. Por que a gente sempre fica na parte pior? A gente está na gaiola dele? Mais ou menos. É quase isso. Você vai lá em cima? Eu vou lá, gente. Pode passar depois que eu vou, gente. Pedrão. Você gosta de quebrar as coisas? Oi. A gente está aqui para consertar, não para piorar o negócio. Quebraio. Quebraio. Ele sempre fica aqui no centro de comando, né? Safe. Aham. Eu vou ficar no centro de comando. Posso abrir a porta? Pedrão, você não cabe aí dentro. Vai apertar ele. Vambora. Vou abrir a porta, hein? Ai, meu Deus. Vem, vem, vem. Olha para ele. 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 Vamos fazer o teste? Ah, não. Acho que um tem que ficar olhando, não é? Não, não, não. Fica de costas. Fica de costas no F5. Fica de costas no F5, vai. Fica no F5. Está no F5? Tem que olhar para ele no F5? Tem que ficar perto de você. É, fica no F5. Oi, Stan. Tira o olho, né? Gente, gente. Calma. Está pronto? Está vendo? É. Vai! Ixi! Nossa, como que eu ganhei aqui? Alex, você está vendo? Bora. Bora. Ixi. Ih, Pedrão. Calma. Tira o olho, Alex. Tira o olho. Tira o olho. Vai um pouquinho longe assim. Tira o olho. Tira o olho. Tira o olho. Olha! O que é que tem que fazer? Você ainda tem que mudar de lugar? Sim. Ah, a gente ainda vai levar ele. Ferrou. Ah, é. Pode ser assim também. Eu ia falar... Mas não vai colocar esse trem. Espera aí, espera aí. Eu pego, P. Da moral. Ele faz barulhinho, vai. Pega. Estou bem cuidado, tá? Estou devolvendo o bloco da célula dele aqui. Eu vou fazer um querenar aqui. Pronto. Solta, 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 solta. Vai, pega aí. Vai. Boa, né? Hum. E vai passar? Ah. Tá, mano. Não vai colocar esse trem. Cara, esse bicho feio. Quem tá cá? Ó. Vou colocar ele. Dá, dá. Abre aí. Abre aí. Ó. Vai, 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 vai. Boa. Vamos embora, vamos embora. Tem que bater o olho, bater o olho. Ah, você acha que estou esperto. Tô levando, tô levando. Tô levando, tô levando. Ô, mas por que tem um cocô atrás? Moço? Oi. Cadê você? Mas já tem que levar? Tem que levar um buraco. Tem que gravar ele. Tem pra cá. Pra cá onde? É outra célula. Tá, tá. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ah, tá. Aquela ali tá fraca? Sim, aquela ali tá meio que com falta de tecnologia. Ah, tá vindo. Ah, tá vindo. Ah, tá vindo. Tá na hora. Vai, Gui. Obrigado. Vai, Paul. Vem pra cá. Peguei ele, peguei ele, peguei ele. Você para com isso, hein? Eita! Que da hora! Vem, Jack. Don't pass the law. Vambora. Pode ir, Gui. Com vantagem. Vai, Pedrão. É mais pequeno aqui, né, moço? Eu diria. É, né? Nossa, mas vai gastar dez aqui, Gui. Você sabe pra onde está indo, amigo? Vai ser aqui? Ah, que da hora! Eita, eita. Passa, 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 passa. Pode deixar ele aí. Ah, eu tô sozinha. Ah, tá. Aqui dentro? Sim, pode deixar ele aí. Tem outra porta. Vem que tem outra porta ali, Pei. Pior? Deixa eu me acessar ele aí, gente. É pequeno? Tem corredor, tem corredor. Ah, não. Ah, então é bocado. Vem, vem. Vem pra cá, vem pra cá. Deixa ele aí. Deixa ele ali. Ó. Alguém abre a porta pra mim que eu não vou soltar ele aqui não. Alguém abre a porta pra mim? Vou abrir, calma. Vá, 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 vá. Cuidado, lembrando. Tem que ir olhando pra ele. Vem, Pei. Sai. Foi, pronto. Tá aí? Quando vocês soltarem ele, eu posso abrir a porta. Alguém abre a porta? Boa. Aí, passamos. Aí, boa, boa. Agora, primeiro. Deus milagre, Deus milagre. Calma, calma, calma. Vem cá, vem cá. O que foi? 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 Oi, o que foi? Cadê vocês? Lass tá aqui na sala de observação. Oi, o que foi? Ok. Ah, vocês abriram a outra porta. Entendi. É, eu vim aqui em sua reta. Eu gostei. Ele ia parecer mais seguro mesmo. É, ele parece realmente mais seguro. Oi, moço. Oi, moço. O moço, a gente vai pra nossa casa. Acabou o trabalho? Acabou, acabou, o dia acabou Tchau, moço Não esquece depois de consertar a Fundação SDP Então tá, tchau Tchau Pode? A gente vai, a gente já vai já Bora, Alex Não, eu vou com o aqui porque eu não tenho portal É, eu vou fazer o portaco pra gente Alex, seu burro, volta aqui Pedrão, volta aqui Não tem como voltar rápido de novo Vou abrir, vou abrir Proto, chegaram? Aí, boa Chegamos, tô aqui, o que você quer? Ah, perdão, explorada, né? Não deixa a gente ver nada Tá levando de algum dó Pra que você tá doido, gente? Se ele vier nas cores, relaxa Se ele vier alguma coisa nas cores, o que é isso? Flash safe Acho melhor não, P Esse aqui é muito grande Melhor não, P Melhor não, melhor não, P Você tá comigo Não, tá daí, tá daí Esse não Vamos pegar uns Vamos achar um que seja menorzinho Aqui a gente tava Ah, é? Ah, é muito confuso aqui Pedrão Aqui é onde ele tava, ué Não, aqui é outro Eita, nossa Gente, é muito fácil se perder aqui, por isso Tem que ser transportador Que gigante Olha o que você é Por que é que o cara decora tudo? Sei lá Bora Vamos embora Aqui tem elevador Ai, que legal E aí? Vamos ter elevador Espera Ai, que da hora Aqui Vamos embora, vamos embora, vamos embora Por que é que o cara decora tudo isso aqui? Gente, gente, se ele te desobedece, ele vai fazer isso com a gente? V-v-v-bora Você aqui é de uma área de teste? Sei lá Nossa, é um pouco grande, né? Deixa eu ver, deixa eu ver Interrogation room Que da hora Interrogação Que da hora Pedrão, foi você Eu tô sendo acusado de ser muito feio Foi você, Pedro, eu ouvi Foi você Foi você Ah, você quebrou meu pé Eu fiquei surdo Eu fiquei surdo Eu fiquei surdo Pô, a chave de ouro Fica surdo aí também 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 O que você acha? Meu CD? Não sei Eu achei Eu achei ela na salinha dele Ah, já vi que tudo O que é isso? Red Science, Departamento, Cura Aqui é Departamento de Cura? Ah, que é Departamento de Cura? Biscoito Oh Quartos? Oh Por que é que ele não ficou nesses quartos? Cadê? Os quartos é melhor? Tem uns quartos aqui Deixa eu ver É aqui Deixa eu ver Aqui Por que ele não ficou aqui? Deus me livre Nossa, apareceu hospício aqui Que é isso? Tem um room, dois Que legal, tem uns quartos Nossa, esse é pouco quarto, né? Gente, mas tinha muita gente aqui, cara Por que todo mundo foi embora? Você já pergou pra pensar Por que só a gente trabalha aqui? Tá doido? Ué, pra ver, a pessoa pega o xixão Ai, que legal Era tipo uma sarinha De todo mundo socializava Nossa, socializava Vamos pedir pra gente mandar Mas como é que a gente vai falar Pra gente mudar pra cá? Agora, como é que a gente sai daqui, né? Sem um portal, a gente sai ali, né? Eu tenho um portal É, então Não, então, sem portal Se a gente ver ele Não, corre, entendeu? Eu queria ver um SCP Eu também queria ver um diferente Eu não sei pra que lado que eu vou Tá no Adoleto aqui A gente voltou ao mesmo lugar Você sabe, né? Não, Alex Parece ser cagão Esse é um cagão Ah, aqui é médico Ah, tá Pensei que a gente viu o cara Deve ter alguma coisa aqui Não deve ter, não? Acho que não Eu vou na Medby Eu pego o portal pra vocês Eu vou seguindo aqui o caminho Ok? Ok, ok Eu tô com o Pó aqui Eu nem sei onde ele tá indo Eita, que larga Eita, que eu achei alguma coisa Achou? Abre o portal pra mim Olha Achou mesmo? Vamos embora Vamos embora Vamos embora Eu acho melhor não ter Eu telefonado pra vocês, não Desculpa É das pessoas, tá aqui Tem um SCP com o pescoço Opa! Opa! Eu tô lá no meu quarto, hein? Eu tô do lado Nossa Cadê você? Cadê você? Ele passou pra cá Não, pra cá Reta aqui E fica malado Quem é? X-Ray? Não, é porque eu tô vendo pelo meu mapa Ah, tá É reta aqui, ó É reta aqui Que da hora Aqui Isso aqui ele é a pessoa Olha só mesmo, você ainda não, hein? Tá cansado não? Mó legal as coisas aqui Tá, eu tô comendo aqui Tá Acabou Tá pra cá? Ai, vamos embora Gente Gente, vamos embora Cadê vocês? Cadê vocês? Vambora 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 Vim, vim Vambora Ai, o Alex veio Ele achou o estanco Sério? Vamos falar pra ele agora Seus doido Ele não viu a gente? Eu acho Ele não viu não? Ele morreu Acho que ele não viu a gente Ele viu e foi o Alex, hein? Não foi o Alex? Você viu? Eu vou embora Eu tô aqui no meu... Pedrão do céu Quack, 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 quack O que foi? Alex, vem cá pra você ver a palhaçada Não é palhaçada, não é palhaçada Vem cá Ai Agora a cara dele vai com a tiquilira Já já vai sair andando Desce o tiquilira Olha o tanto de galo Nossa Olha que bonitinho Tanto de patinho Pedrão A gente vai ter que fazer uma... Opa Não Pato errado Pato aí, vem Amigo, nós temos que fazer um controle de procriação É controle de procriação Que eu tenho que dormir Não Pato errado Não Para que isso Esse pato é imortal Deixa esse aqui Que eu acho que gostei desse Esse aí é imortal Guarda aí Por que ele é imortal? Ué, daí ele morreu Ai, deixa eu ir Gostei desse Patal deus Tá, e o que você tá fazendo? Tá cagando aí? Não dá não, amigo Ai Para Para Vambora Vambora trabalhar, família Que hoje Vai trabalhar Vocês viram que ontem Ele deu mó tchute aqui Moço, esquisito Deu o que? Ele ficou parado assim do nada Cê viu Quem? Esse moço Ele é muito esquisito Esse não é nada não Esse moço Ai, moço Cadê a moço? Bondaya Olha o que a gente vai receber Também É verdade Bom dia Como é que vocês estão? Isso, parece Você parece um robô, sabia? Do nada liga Só que eu não ganhei dinheiro É que tá dormindo Você vai receber só dia 5 Ah, é A pessoa que dorme É Hoje é 9 Já era pra ter recebido Oi É quando você dorme Você acorda assustado ele Bom dia Bom dia Ligando os sistemas Esquisito Ah, como que é o nome? Posso mudar? É isso mesmo? Esqueci É o um Gui ponto Gui ponto E era o outro Que? Era o Alex Lindomont Eu sou Pedro Lindomont Só que não Pedro Baranda Eu sou Pedro Lindo Maravilhoso Chegou Baranda 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 Será que pode me soltar? Nossa Nossa Que isso? Tá bom, vamos lá Assassinando empregados Que grosso seria Hoje a gente precisa de mais medicina Principalmente para o Pedro É o CP cama Que quando você deita nele Você tem vários sonhos, né? Concordo Eu gostaria que eu estarei Peraí, tem como sair disso? Não pode sair Eu quero esse CP cama Não tem esse CP cama? Não Você vai ficar sonhando eternamente Ah, tá Mas é um sonho bom? Não Ah, então Não é sonho, é pesadelo Não Então por que você perguntou Será um sonho bom? Bora Será? Vamos lá Vamos lá Por que ele tem que sair da porta Para pegar o TP? Lá dentro Então vamos fazer aqui dentro Ah, que difícil Vamos embora Oh, você podia trocar esse cartazinho Da mesma Nossa Precisa quebrar o meu cartaz Vai sair da porta Alex, fica do meu lado hoje Por favor, você não sumiu de novo Ou besta? Pela Pega, botei a rádio de novo Peraí Vou fazer seletinho Ih, tá mesmo 023 Tá mesmo de ontem? Eu sinto muito Tá mesmo de ontem? O meu tá normal O meu tá diferente O meu tá diferente O meu tá igual Vamos, moço Rolações Só o... 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 O minuto Olá Bem-vindos ao seu quinto dia de trabalho Deixa eu sentar aqui do lado O SCP de hoje será o SCP-023 Mas quem é que você dá luz? SCP-023 é um animal canino de grande porte Com pelagem negra Toda vez que um indivíduo Dá um contato visual com SCP-023 Aquela pessoa ou um membro de sua família Imediatamente falecerá Exatamente um ano após o contato Informações sobre o método da seleção do objeto Encontram-se incompletas Devido à proibição de experimentos Aí lá vem Ah! Parece que ele fala... Vamo lá! É um cachorro! É um doguinho! Vou dar um... É um doguinho! Vocês podem escolher o nome dele Eu coloquei o nome dele É Valoja! É Valoja! É Valoja! Vai ser Jake! Ah é! Então se você chegava lá Já dava o olho na cara dele Dá o olho no olho Não olhe pra ele! Eu duvido! Não pode dar! Você escutou o que ele faz, né? Vou falar com ele! Depois de um olho você acabar falecendo Ah! E parente também! Eu vou falar com ele! Vou olhar pra ele! Olha que fumaça! Bora! Vá! Vá pra esse cachorro aí! Ó! Não tem um óculos aí não? Pra gente poder usar? Ah! Que? Um óculos pra gente poder usar! Óculos? Ah! Óculos escuros! Não! Mas vou ter que olhar pra baixo! Ah! Olhar pra baixo? Nossa! Que isso! Vambora! Não! Mas demora colocar a porta aí, moço! Você quer colocar pra mim? Ai! Daí a máquina! Pronto! Ixi! É melhor você buscar um óculos pra nós que não vai dar certo! Pedrão! A base é grande! Espere um minuto! Isso não vai dar certo não! Arruma aqui! Arruma aqui gente! Ah! Gente! Gente! Ah! Ixi! Ixi! Peguei! 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 Seus inconsequentes! Pedro vai morrer em um ano! Pedro vai... Ah! Eu tô... Eu não olhei pro olho dele não! Pera aqui! Pera aqui! Não tem bloco! Vai ter que sair daqui! Ai! Ai! Agui! Segura! Peguei! E aí! Segura! Peguei! Tem que ser complicado! Só o alarme! Alarme! Alarme? Não! Esse alarme não funciona né? Nossa! Não é bom! Essa fundação é toda quebrada, alguém tem esse bloco daqui? Ai, o dêntico né, o bestado. Não tem, não tem, não tem não? Não. Vai ficar sem buracado então. Pedrão, ixi, já toma, e Pedrão você vai morrer. Ai 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 ai, doolha bolha dele gente velho, to meio riscando. Vai 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 vai, terminaram o trabalho? Ai ai, o óculos eu to esperando aqui ainda. Não tem óculos, infelizmente estamos sem. Eu morri, eu morri, eu morri. To trocando aqui. Vai Alex, segura aí Bote ele, bote O que que tem pra cá? Não molhe não Bote Aí fora, o pedão que já tá com um ano de vida aí só Bote, bote Isso aqui não abre não, gente Pega, Toto Tão preso Como que sai? Aqui, ó Sim, mas por que que tem nessas portas aqui? Curioso Ah, é só portas de curiosidades Vambora Ah, vambora pra nossa casa? Aqui leva pra nossa casa, esse cachorro eu não gostei não, ele bate na gente Ah, oh, oh, oh Fez para Fica na fumaça aí, seu palhaço E olha pra ele Não Não Que Nossa, dá a boca que ia dar só, filho Gente, vocês não servem pra trabalhar nesse tipo de lugar E aí, seu palhaço Ah, tá uma fumaça Ah Não Não, 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 não Ele só me morde Eita, eu tô com o doutor lá Vai, Pedrão Vambora, vambora, vambora Tá com fumaçairo aqui, né? Eu te escondo Vai, Pedrão, eu te escondo Ai, abre lá Eu te escondo, Pedrão Abre lá Ai Vai Vai Não Bá Bote, bote Vai, vai, vai Vai, abre aqui Gente Gente O bolso vai vir a fazer suas bagunças aqui Vai puxar, não é seus bichos Pedrão, o que você tá arrumando? Eu não tinha esse bloco daqui Vou abrir, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Eu vou abrir Alex, pega o bicho Ai, tinha, tinha Alex, tem que abrir a porta, amigo Ô, calma que eu tô aqui Pega o bicho Pega o bicho Pega o bicho Foi, consegui, consegui Aí, fui Pronto Má, abre a porta Terminaram o serviço? Ok, terminou o serviço Peraí, falta o chão É, eu trouxe o óculos Mas eu acho que já terminaram Nossa, mas que delay Mas esse óculos não adianta o SCP? É, o SCP Mas ele protege Isso aí é o SCP? É, o SCP Não quero não Vou ficar cego Ó, lá me não vai, amigo O que que é isso? Gente, o barulhão A gunaia, isso aqui, ó Pedrão, você pulou? A gunaia Tem esse tremorzão? Ô, cachorrinho De capérico de cachorro Aqui, ó, a perda do cachorro Pedrão A experiência Pedro, Pedro, Pedro Pedro O que? Você tá sendo consumido pelo bicho Você sabe, né? Eu? Levanta o pescoço Deixa eu olhar Nossa senhora Se ferrou I'm sorry Eu vou estar longe Olha o que tá falando Black, Shucks, Curse Nove minutos Você tem nove minutos pra morrer? Foi bom Tipo, nossa, mas era um ano? É verdade Nove minutos Eu também tô Ai, oito minutos e vinte e seis Como assim eu morro primeiro? Ah, 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 ah Ixi Ixi Nove minutos e seis? Ixi Ixi Ele já tá aqui Pegando quem não pegou Saiu o cocão Não, eu sou doido Fecha Ô, cês tem problema Ô, gente, vamos lá Vamos lá entrar Cadê aquele laboratório lá, Pedro? Você vai ter que limpar a gente lá? Abre lá, Pedrão Lá na banheira não Aqui, lá na banheira não Mas tudo bem Vambora Vai salvar o Alex Vai salvar a gente Eita, bichinha Não é dependência de morrer com isso aqui Tá quebrado Tô brincando Moço, limpa nóis Vou ligar Vou ligar, só um momento Ficam os três aí, ok? Não dá pra ver nada Vai descer um ar dali? É, não sei Cê tá indo lá ou doido? Sim, eu vou ligar Só um minuto Ih, não dá pra ver nada Ai, meu Deus Deixa eu ver Olha, gente Ô Deixa eu ver Vai lá fora, Alex Deixa eu ver você Deixa eu ver Ixi, Pedrão Você foi dubduzido Eita, eita Você virou um fantasma Bora Deixa eu entrar aqui Que eu vou me lutar Vamos Vai limpar nóis aí, doido Sim Ai Ô, Pedro Vai lá dentro, Pedrão Não, ó Oi Não Não Yeah, bora lá o Pedro Vai limpar Funcionou Olha, pô Ai, que da hora Foi assim que salvou a Alex Achei que ele tinha sido dolorido Que pena Pega a granada ali Ah, é Fecha a porta Será que nós ia morrer mesmo Depois de tudo isso Debrou na máquina Eu não sei Agora fiquei curioso Levanta o pescoço É, Pedrão É, isso aqui ainda Sai a doido Fora disso Eu sinto muito, vai Eu também tô? Não O que que tá caindo aí? É eu que tô te amando Alguém tá jogando fumaça Ai, que da hora Vai barulho Vai pra casa Já acabou o expediente Pronto Tá, brigado Ai, que legal Vai Sai, mestre Tá pronta Toma Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vem, tio Quatro Ai Tchau Deixa alguém lá Olha, que Sem noção, véi Eu tenho meu Não, eu tenho um quarto também Pra você não O inútil Ah, é? Tchau, gente Até amanhã Pedrão Se aparecer mais pato amanhã Eu sinto muito Mas vou O que que você fez? Opa Tá aí Tá apurado É muito sem noção, né, mano? Ai E aí, e aí Ai Ai, gente Vai dormir, doido Olha aí, espera aí Eu peguei o bolo Pronto Agora eu vi Ah, não, mano Não é possível Que eu escutei um pato de novo Tá acontecendo aqui Acabei de tentar me livrar dos pato Acabei de escutar um, véi Ué, alguém se mudou? Eu me mudei Eu Tão doido Ele se mudou Eu me mudei Deixa eu trazer os patos pra você Vem cá Não Vem cá Só fazendo outra Só fazendo outra Olha aqui Minha casa Quem que fez isso, gente? Tem um buraco dos patos Aqui Deixa eu soltar isso aqui Que tá preso, tadinho Não pode deixar desse peso Vamos trabalhar Eu já me mudei daqui Se alguém quiser minha casa Aqui, ó Tá, rapaz, ó Nossa Tá perfeita Tá perfeita a casa O que que tá saindo a fumaça? Ixi Ixi, Maria Será que o robô tá pegando fogo? Não sei Peraí que eu tô consertando minha perna Consertar minha outra perna Tá com o cimentinho aí Tá com o cimento Consertar minha outra perna Essa roupa é mal feia Ai A moral Óbvio que não é Eu tava arrumando Eu tava arrumando meu corpo No caso Que eu tava todo destruído Acabado É Nós teremos meu SCP muito legal Mas é só a vistoria Só a vistoria Ah, eu já vou ter que consertar buraco nenhum, não? Não, é só a vistoria Que milagre Só de ver É tiro pra comemorar, ó Paparapá Pum Ok, eu dei um presente pra eles Um presente Um presente muito bom Cadê? Cadê? Lá vem Cadê? Eu consigo Ah, ó Ah, mano Ele só não fez isso Ele só não fez isso Não Não Ah, é É a revolução do SCP-Pak-Pak Ele fez isso, mole Eu não aguento mais o SCP-Pak-Pak Elimina ele Elimina ele, por favor Eu sou um SCP-Pak Na moral, velho Eu não aguento mais o SCP-Pak-Pak Eu não entro aqui, não Por que você não entra aí, mole? Vou mudar de sala, mano Chega Eu não aguento mais o SCP-Pak-Pak Gente, presente não deve ser Muda de lugar, meu amor de Deus Presente não deve ser Vamo embora, vai Vamo embora Vamo embora Como é que foda? Pera lá, vai Tá bom só de montar Ué Acho que foi Hoje eu vi tudo isso Teve errado, moço Vamo embora Ixi Dá um pouco a batata, não é, moço? Não tem cinema, não? Já vai pro... Cuidado Ele tá linda pensando Deu faz de sistema aí, hein? Aê É, eu vou pro cinema aí, mano Ixi Mudou É, te credo Nossa, Alex, uma foto? Lembra um pouco mesmo, moleque Alex, eu vou te tocar a própria foto aqui Eu não entendi a piada, por quê? O filme é Alex? Ah, porque... Não, Deus do céu Ó, ó Eu vou te tocar a pata aqui, hein? Não, Pedrão Não, tira as patas aqui, velho Chega Pedrão, se você trouxer mais um pato Você vai virar faxineiro da fundação Tá avisado Eu vou ter que mexer com o SCP? Hã? Vai Você vai ter que limpar todos os cagados que a gente fizer com o SCP Aí você vai ter que arrumar tudo sozinho Nossa, gente Ah, que baga de férias Eu não aguento mais pato Desce Vai embora, pai Vai embora Aí vai embora, é isso Desce Aí Aí foi embora, vambora Vamos ver aqui o videozinho de hoje Posso soltar o video de hoje? Posso soltar É o antigo ou o novo? Ixi Tá baixo Ih, tá baixo O SCP-019 O SCP-019 O SCP-019 Bem-vindos a seu oitavo dia de trabalho O SCP de hoje será o SCP-019 O SCP-019 aparenta ser uma enorme jarra de cerâmica com uma boca de 1,8 metros de diâmetro E 2,4 metros de altura Seu estilo e decoração indicam que o objeto foi criado na Grécia clássica Apesar de ser impossível dar tala com precisão Vês que sua superfície é completamente indestrutível por todos os métodos conhecidos Caso um método seja descoberto SCP-019 deve ser destruído imediatamente, pois periodicamente entidades coletivamente denominadas SCP-019-2 emergem de SCP-019-2 Como é que é? Tem uma SCP-019-2 É, cagar né? No meu ouvido vai embora Como é que é? É um vaso indestrutível que tem entidades do SCP-019-2 É isso? Isso É isso aí mesmo Que da hora Pega a pedrão Posta desse fato, vai embora Vai embora Olha que patinha tão bonitinho Vambora Agora sim Tá difícil aí, Rô? Tá difícil Ninguém tá fechando nenhum Não era mais nada de ter gente de folga não, é... Ixi Ixi Maria Não era mais de ter gente de folga não, é vistoria Não, não É vistoria É vistoria, tem nada pra fazer Ixi Mas pra que tudo isso? Nossa Não é isso Ixi Aqui Sala técnica Ai Não era pra que não Gente Esse é o vaso Calma gente Deixa eu ver Nossa, mas na foto era tão bonita Ô Alex Vai Alex Me pede seu carro de vermelho É indestrutível Alex Carro de vermelho por quê? Me pede seu carro de vermelho Alex Je- Je- So-co-o So-co-o Tinha que ser né né Incinera AO A Ajudou apple Oi Tô incinerando Tá Beleza A gente tem que… Que tô incinerando Doino A gente tem que colocar fogo Invadiram 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 É verdade, mas e agora? A gente tem que botar as bolas de fogo. Será que é aqui dentro? Espera aí, espera aí. Será que é aqui dentro? Nossa, isso parece só Alex que nasceu. Ah, aqui coloca a bola de fogo, gente, ó. Ai, pra quem abriu a porta. Ué, tem bola de fogo aqui. Ah! Não eu! Pronto, foi. Obrigado. Alex, mas você... Tem cara ali. Mano, mano. Esse bicho é forte, cara. Vamos lá, Alex. Você... Ai, fui, fui, fui. Você não merece, tá vendo? Pedrão. Vem cá. Você vai apertar. Eu vou tentar colocar a bola de fogo aqui, vai. Como que é? Aperta o botão incinerador. Aperta, Alex. Tá com a mão. Ué, tem bola de fogo. Por que não acerta ninguém? Máquina lixo. É que é um cocô. Dá pra tacar a mão? Não dá. Olha, não incinera ninguém. Ah, tá incinerando, tá incinerando, vai, vai, vai. Tô incinerando, só que tipo assim, é melhor colocar uma livre aqui. Alex, faz o seguinte, você vai ter que ir lá, já que você soltou, você vai chamar eles pros cantos, vai. E agora, tá bom? Vai lá, eu vou abrir a porta. Pera aí, Pedro. Pera aí, Pedro. A porta nem quer abrir, velho. Aí. Quem que você tá rindo? Quem que você tá rindo? Ó, eu vou abrir, você vai entrar e vai chamar eles pros cantos. Chama a atenção deles pros cantos, tá? Vai. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, mano, ai, ai. Ah, filho, é muito forte o bichinho, cara. Ah, Gui, ó, eu acho que tá chorando demais. Eu acho que você devia aqui, ó, na alavança. Falta a pouco. Eu vou fazer o teste, eu vou fazer o teste, hein. Vai, Pedrão. Mano, é muito difícil. Cuidado pra vocês não soltarem, mas se vocês soltarem de novo tudo... Pedro, Pedro! Boa, boa, aperta, aperta! Pera aí, gente! Mas você soltou mais! Não! Pera aí! Desisto. Foi. Acho que foi, eu cliquei e segui. É, foi, tem mais um monte de laço. Puseligue, ó, esse aqui, ó. Gente, para! Gente! Você não sabe a parede não, né? Não sei. Não. Ai, boa boa, chamando a atenção. Resolvido. Ah, é batendo. Ah, você bateu nele. É batendo. Mas já é, a gente resolve tudo. Pronto, acabamos. Eu sou um gênio. Alex, um pouco. Nossa, gente. Eu tampei o vidro. Na hora. Esse Z é besta. Pronto, resolvido o problema. PEDRÃO! PEDRÃO! Gigante! Gigante! Não! Alguém me tira daqui! Alguém me tira daqui! Alguém me tira daqui! Acorda, amigo! Não, não, não! Vá pra mim! Vá pra mim! Quem mais? Não! Não! Mano, a gente nunca vai resolver o problema se vocês continuarem fazendo isso. Quem mais? Sou. Meu Deus! Meu Deus, isso come minhas pernas. Alguém! Incinera! Alguém! Ah, mano! Um tiro! Que que é isso, cara! Milho foi metade! Eu até rodei metade aqui! Socorro! Socorro! Tem muito aqui! Vai, amigo! Vem! Vem! Não consigo sair daqui! Sai dai! Sai dai! Sai dai! Boa! Ta indo! vai ver o bicho é não canto deus milagre não batem no vaso por favor chega 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 Pronto, acabou 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 a palhaçada É com o cartão Que burro, burro Quem que é burro, Pedro? Não, ninguém, ninguém Ó, bateu ela Vou pegar ele Vai ser, vai ser Nossa, só tem J Ponte que marcou, cara Vocês são muito sem noção, mano Nossa, olha o Alex aí, fica batendo mal Olha, imagina você tá dormindo esses bichos Imagina você tá dormindo esse bicho pra ir pra essa cama Ô moço, queria falar não Mas troca de lugar que eu não vou entrar aqui não Essa patalhada eu não vou não Por quê? Eu estou com alergia a patos a partir de hoje Meu Deus, até no meu quarto tem isso aqui, gente, não tá não Tira isso aqui Ai, acabou a minha esbala Cadê o Alex? Alex, preciso falar com você Alex? Aqui, amigo, vem cá Eu não quero ir aqui mais não Eu não aguento, velho, tá uma barulhada Olha a festação aqui dentro Vem aqui, amigo, vem cá, tem um plano Vem cá, vem cá Vem aqui Aqui Quebra aqui Amigo Verdade, pronto Olha lá dentro Meu Deus do céu Como é que o Pedrão dorme desse jeito, velho? Abre mais Não se fosse o Azul Pedrão Oi Você que pegou corda em todos os patos Aham Ai Oh, me puxa com o Grafit Gun aí Me puxa com o Grafit Gun Me mata... Não foi nós Mas não é possível Não funcionou? Vá, vá, vá Não, não, não Faz de novo, faz aquilo que você fez Eu tava querendo fazer, mas sim Você só... Tá destruindo meus móveis Não matou nenhum Não matou nenhum, menino Não é possível Não é possível Vem cá, vale de fora de fora O que foi? Menino vai ser a festa do ano Espera, espera que a gente vai tirar isso daqui agora A gente vai tirar isso daqui agora Ah não, Pedrão Não, Pedrão Não vai tirar, não vai tirar Não vai tirar, não vai tirar Calma Não Alex, ainda não Não, é ele Não sei ou não Menino Me joga Me joga pro alto Me joga pro alto Ai, meu Deus Só espalhou Não 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 Só espalhou mais bichos ainda Isso aqui não adiantou nada, mano Eu até vou falar pra perguntar Eu já assisti isso Olha Eu entrei lá dentro dos negócio de armário Uma bazuca assim Ah, eu queria uma também Ah, meu pé Cê quebrou minha coluna Cê quebrou minha coluna Cê quebrou minha coluna Uma porcaria isso aqui Pera aí Vou pegar outra aqui Eu não aguento mais o pato, cara O quê? Olha o dedo de pato no meu quarto, velho Eu não aguento pato, essa porcaria procria Calma, calma, calma Pedrão Pedrão Não, não É outro quarto Ah, boa Não Não Morreu essas porcaria Não Não é possível Não morre não Saga de pato Saga de pato NÃO Não, não Não é de pato aqui dentro No moren No moren No moren Ah, ainda não? Então elimina eles aí. Não. Eles só são imortíferos. Ah, gente, que busca é de Vera Oeste? Gente... Mano, não é impossível. Eu desisto. Vamos lá trabalhar. Não é impossível. Eu desasto. E as portas... As portas não querem funcionar mais. Oi, doido. Oi, robô. Como vai? Bom dia. Você quer um pato? Eu tô doando. Eu não aguento mais pato. Nem eu. Sua galinha, seu burro. Ele joga galinha, velho. Oi, gente. Vai, qual que é o de hoje, o doidão? Oxe, doidão. Chama da Pedro Pinto isso aí. Vambora. Mas já enrolou demais. Vocês não tem que usar uma armadura diferente hoje. A porta tá... Sem armadura anti-inflamável. Quero que você não vai não. Tirou esse trem. Nossa, fiquei horrível. Não quero. Não pode queimar. Pedrão, não cabe. Não faz bem pros seus glúteos. Tchau, amigo. Tchau, amigo. Tchau, amigo. Tchau, amigo. Vai, vamos. Me dá um direito pro cinema. Não visou nem fui. Fui só lá. Já morri. Tá com um problema aí, moço? É que... Ah, eu sinalho, mano. Só você que veio hoje trabalhar? Hoje só eu. Olha só, os outros tá de folga. Mas por que que acontece? Cadê meus cartazes? Cadê meus cartazes? Acabou o seu. Cadê o seu? Pronto, tá no sinal, mano. Gente, cheguei. Vambora, vambora, vambora. É o que nós temos hoje. Olha, é inflamável, eu aposto que é um SCP de água. Quem chuta? Quem concorda, respira. Nossa, mas ele é pra morrer, né? Vamos lá, poite. Agora! No máximo. Vambora. Bem-vindos ao seu sétimo dia de trabalho. O SCP de hoje será o SCP-457. O SCP-457 aparenta ser um sensiente com o poço de chamas. A composição real de SCP-457 é desconhecida e provou ser invisível e indetectável por qualquer meio conhecido, mas é formado pelas chamas que produz. Muitas vezes assumindo uma forma semelhante à humana, se for dado combustível suficiente para assumir este tamanho. Nossa, vai falar rápido esse? Perigo. Outro perigo. Mas aí você também vai falar perigo? Ah! Ô moço, você trocou o dobrador para não falhar no final, tá coletando o falhar. Ah, o mesmo problema que a gente tem na rede sobre... Mas a gente tá trazendo mais pato. Eu vou... Você vai ser demitido na minha fundação. Ah, eu tenho pato. Eu acho que você não tá muito a par de demite, gente, não. Por que tem um pato? 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 Você quer me dar aqui? Quanto pato? Me ensinou. Sete, cara. Nossa, vem tu pra cá. Vou embora. Nossa, tem muito pato, mano. Tem muito pato. Ixi, tô preso. Não dá pra passar. Como é que você voltou, Alex? Aí voltei. Obrigado. Ok, então eu entendi. É um USB de furo fogo. E quando apaga o fogo dele, ele é indetectável. Ele é do Batelo Fantástico, gente. É o chama. Abre o portão. Ah, ainda bem que você tem a porta fechada. Não, só tu não ver. Vocês estão usando o meu portal. Eu não consigo fazer o meu portal. Abre o portão. Aí, bora. E aqui? O que é que é aqui? Gente. Deixa eu ver. Ah, cheio de água. Faz sentido, né? Pidei, pidei, pidei. Entrando no Senhor Trey. Cuidado, cuidado. Pode ter fogo. Nossa. É, eu acho que tem um pouquinho. Tem na Direct também. Tem água pra apagar aqui e também tem algumas coisas muito. Ai, que da hora. Ele é USB. Alarme. Tome cuidado. Não estica muito rápido dele. Gente, obrigado. Gente, alguém tira essa água. Eita, misericórdia. Me nudaram aqui. Quem me nudou aqui? O Alex, o Alex. Gente, o Alex tá... O hora é água, entendi. Ai, que da hora, mano. Ai, que as que tem o hora. Aqui eu falo, ah... Oi, moço. Eu peguei que era fogo. Tá bom tirar a água. Ele só pensa em combustível. Obrigado. Gente, gente, ele tá me olhando. Gente, ele tá olhando pra mim? Por que? Ai, moço, como você tá? É que ele tá sentindo calor de sofrimento. Gente, gente, por que ele tá vindo em mim? Oh, 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 oh. Tá aqui. Oh, Pedrão, Pedrão. Faz de tu, Torres, com o gordão. Só atar esse peço, só atar esse peço. Sem mim não, eu não, eu não. Pedrão, Pedrão. Gente, você... Eu tô achumando a minha mão. Hoje vocês começam... Tá. Deixa eu acabar com a palhaçada. Eu não. E aí, ele é imortal, nem alguma coisa. Boa, 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 boa. Fecha aí, fecha aí, seus bestas. Ele precisa... Fechou o quê? Aqui. A minha boca, palhaço. Aqui, ó. É tão feio. Tem que tampar. Mas vocês estão tampando certo, né? Mas o que eu faço? Pera, meu Deus. Pô. Desce, desce. Ai, ô, mas o que é isso? Vai embora, cão. Vai. Nossa. Ai, ô, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Sai daí. Ah, tá. Pedrão voltou. Mergulhinha. Agora tá protegido. Ah, tá protegido. Tô com a sua cara. Cadê? Vamos consertar. Ah, desse bloco eu tenho que pegar. Eu desceu, moço. Tá trabalhando hoje. Milagre. É que eu tô vendo que vocês não estão ajudando. Ai, o outro passou na parede quebrada. Tem que colocar o bloco certo, né? Ah, não tem bloco certo. Minhaias, minhaias. Fica bom, você é... O que? Ai. Puta, eu vou ajudar você. Vem cá, Alex. Alex, Alex. Você tem problema. Ai. Gente, gente, gente. O que me ajuda? Pedro, ajuda. Ai. Me ajuda. Ai, ai, ai. Mano, eles soltam o bicho, velho. O que que tá arrumando? Ai, Deus. Ai, que é o problema do bom. Perigoso. Ah, é? É o talento perigoso? Então, faz o favor de abrir a porta lá, por favor. A hora. Eu tô... A hora não. Eu tô perneto, eu tô perneto. Ah, mano, tá lagado. Como é que eu entro no negócio lagado, velho? Ele ativou essa anda. Boa, 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 boa. Funcionou. Não é pra ver de novo! Fecha. Quem que abriu a porta? Fecha, 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 fecha. Ah, olha. Não tá fechando. Ah, não tá fechando. Seu falso, se moleque. Vai, que você tá quebrando a porta. Tira, sai, sai. Mas fechou a porta. Quem que tá fechando a porta, mano? Vai embora. É o Alex do outro lado. Desichado. Vai, boa, foi. Ai, tá aqui. Tá abrindo toda hora. Essa é. Olha, ele foi cá, buscá. Pronto. Resolve o problema. Deixa eu consertar aqui a minha perna, que eu quebrei. Não, meu filho. Eu tô aqui sem estômago, sem cabeça. Sem tudo. É só que eu... Não, por onde é só? Então, por onde é só? Acabou? Acabou. A gente vai desduracada. Olha o bloco bom. Já consertou tudo? Eu só preciso que eles tiram... Esse bloco. Já consertou tudo? Já. Ah, claro. Eu tirei. Ah, ele vai ser qualquer uma hora ali, né? Não, sou esse estranho aqui, olha. Ô, Alex. Tira a água do moço, tadinho. Eu não quis ficar aqui. Olha lá. Ah, o problema é dele. Deixa eu dar a gente na água aí, pra ele aprender. Oxi. Eu duvido que tu olhar pra cima. Um pouquinho mais pra frente. Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Um pouquinho... Ai, um pouquinho mais só. Agora um pouquinho pra dar sem shift. Jéss! Jéss! Ah, tá no encanamento. Ixi! Então, por aí? Ajuda ele lá, isso aí. Mortífero? Ah, não. Ó, porque vocês estão imbatindo. Acabemos. Acabamos. Ah, gente, vocês estão fazendo muito fuzil eu hoje. Hoje, né? Com a seleção. Tchau pra vocês. Tchau, gente. Gente, mas onde eu vou já foi? Ele vai tomar... Ah, não! Ele vai tomar... Mano, eu vou voltar pra... Eu vou mudar de casa. Eu juro pra vocês. Vou mudar. Vou mudar de barco. Tchau. Nossa, um tanto tempo aqui. É sério. Vocês precisam dar um jeito nesse vexame de pato. Ah, o pedrão que... A minha porta aqui, minha porta. O pedrão que para e os pato aí. Reclama com ele. Eu vou dormir aqui agora. Bom dia, faz. Bom dia. Bom dia, faz ficar... Bom dia, faz? Por que paz? Faz ficar... Menino, agora eu tô feliz. Eu tenho mais pato aqui. Deixa eu cantar... Deixa eu cantar a minha música. Ai, que acabou do que... Desculpa, desculpa. Que eu ganhei a bala. Toma. Eu ganhei a bala, mano. Cadê minha arma? Vai brigar, Pedro? Eu tô sem munição. Toma HS aí, filhão do... Oi, morro! Olha você tá aqui fora, esperando a gente. Oi, moleque. Tudo bem? A gente nem tá... Sniper? Ai... Sniper? Tá fechando o pedrão, viu? São muito boas minhas. Tá fechando a pastilha? Pra Alex, de novo. Todo dia ele faz a mesma coisa. A Malen tá matando com o Guelph xingando. Todo dia ele faz a mesma coisa, véi. Meu Deus do céu. Não! Vambora, que hoje... Hoje é do Maingo. Eu quero ir pra Sinai, ma. Vambora. Maingo? Maingo é do Sinai. É isso aí. Eu quero ver a bigada antes de mais. Não, me foda. Alex, tira essa roupa. Você tá fedendo. Pedro Miranda. Não, meu é... Shurubagos e Shurubagos. Ok, ok. Aqui, pronto. E o Alex... Não, aqui não. É altos skills. Pronto. E o Alex... Girafa... É, Girafa Peguça Monte. Por que Girafa? Caso com o Stan? Aham. Ah, entendi. Vambora. Ah, tá vendo não? Que falta de respeito com o patrão. Coisa, véi. Tira o salário dele mesmo. Tira o salário dele mesmo. Eu tô com o peguei de prato. Ô, Stan. Faz tempo que eu não vejo o Alex com esse casaco. Se eu fosse você, ô, Stan, o que eu faria? Eu pegaria o salário do Alex e passaria pra mim. Pronto. Uma boa ideia. Ah, por que humilde? Sai daí, Alex. Pera aí. Ô, porta. Eu vou abrir pra vocês, Alex. Pode sair, Alex. Pode sair, Alex. Ah... Não, não, não. Ai. Vambora. 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 Aí, pisei. Chegamos. Ah, porra, não. Vem, gente. Alex? Pode ir, amigo. O Alex não veio. Que que é isso? Já errei. Eu estreia o time do pior. Não, deixa eu falar, Alex. Não, não sei eu. Por que você tá rindo? Eu tô rindo mais do Pedro reclamando do que eu, tudo, mais do que eu. Gente, eu tô, eu não, tá? Mas o que que ele fez? Oxi. Gente, não, Pedro, não. É só a barriga dele. Nossa, jantar. Posso tocar? Pode. Uau. Eu fui na mágica. Pode começar. Pode. Tá sem só. Nossa, o que é isso? Ué. Nossa. Eu tô botando a mão. Olá. Abre a gente, eu tô botando a mão reta. O dia de trabalho. O SCP de hoje será o SCP-10000. SCP-10000 é um primata unibro em noturno, classificado na família hominini, juntamente com os gêneros pan e homo. Pão? Pão? SCP-10000 evoluiu em paralelo ao homo sapiens, sendo contemporâneo em grandes quantidades aos proto-humanos e humanos até 10.000 a 15.000 anos atrás, quando o evento de extinção eliminou toda a sua população, excetuando entre 1 e 5%. Sim, SCP-10000 é o pé grande. Deus me liga. Oh, fã. Vamos! Ele faz questão de deixar o... Ele destruiu o lugar, inclusive a gente precisa resolver tudo, né? Pedrão. O pé grande? O pé grande, ele destruiu o lugar. O pé grande tem uma mão grande. Será que tem barrigal grande? Pedrão! Tá bonito. Tá bom, legal. Eu achei bom, legal. Ai. Nossa, mas não tá bom. Eu fui pra cá. Eu fui pra cá. Eu fui pra cá. Eu fui pra cá. Eu fui pra cá o botão. Eu fui pra cá. Eu fui pra cá. Ai, eu fui pra cá. E depois eu fui pra cá. Eu fui pra cá. realm que o céu tem arru Cadê a alavanca? Quem pegou a alavanca? Eu tô com... Não peguei nada, moço, peguei nada. Cadê a alavanca? Não peguei nada, não! Alguém pegou a alavanca! Ai! Que susto, cão! Ai, é invasivo! Que bonitinho, que é grande! Como que vai ligar as luzes? Alex, eu duvido de você bater nele. Meu! Pedro, eu duvido de você bater nele. O que? Gente, ele é rápido! Ai, na cabeça, mano! Deixou o cego. Ai, o que é que tá vindo em mim? Ó! O que é que eu vim pra cá? Baixa aí! Ai, ó, 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 ó! Ai, ele veio me fregar! Alex! Deixa eu culpo! Gente, por que que tá dobrando banana? Ah, ué! Que ele é uma baleia, Pedro! Baleia com a banana! Mas por que é aqui, não é na... Ele tá daqui! Ele tá daqui! Essa água é pra tá ali mesmo, moço! Ele não fala nada desse moço! Mas depois vem cá! Não! Para! Gente! Não, não! Gente! Dá ruim, dá ruim, dá ruim! Você tá bem, moço? Alguém precisa ir lá dentro colocar o bloco certinho ali. Que certinho? Aqui, ó! Isso aqui, ó! Tá faltando o bloco! Dá licença, amor! Você é da frente? Ah, tá! Tá ao contrário! Isso já manta! Ô, Ana, moral! E aí? Tá do outro lado! O que é isso? O que é isso? Aqui, ó! É, tudo bem! O meu vai ser perto! Desculpa! Por que ele tá colocando água? Precisa tirar a água! Precisa tirar a água! Ué, mas vai beber o quê? Ai, não bate em mim! Eu vou fazer fotossíntese! Tem porta! Vocês quebraram parede! Vai derri! Vou deixar aqui! Vou deixar aqui! Deixa uma aguinha aqui! No buraco! Aí, tá bom já a aguinha! Pera aí! Não vai, tá! A água ali dele, ele ó! Deixa uma aguinha! Que não era água! Eu tenho um balde aqui! Tem água? Ah, não! Você não fez isso! Ai, me ajuda! Socorro! 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 Eu tava vivo! Não, não! Quero ficar aqui embaixo! Vai ficar sozinho! Cara, vira assim, amigo! Calma! Eu coloquei um portal aí pro seu serviço! Ai, obrigado! Oi, gente! Oi! Vai, toca aí! E agora? Aí, fui! Agora, cadê a água? É onde nós saí! Aqui! Ah! É... Mas é o Bozo, né? O Alex, eu acho que ele devia trabalhar na fundação, não! Ele trabalha no circo! Fundação circo! Ai, minha... Ou! O que vocês acham de fazer o SCP Lec? O Bozo! O Bozo? Ai! Para com isso! Eu paro! Tá pronto? Resolvido o problema, moço? Resolvimos! Resolvimos! Ah! É isso aí! Mas vocês têm mania de tirar o bloco e eu arrumar! É isso aí! Segura esses itens aqui, gente! Gente! Olha esse cara! Olha esse cara! Olha esse cara! Olha! O que que... Segue! Sete cara! Olha esse cara! Não, não! Botou que solta, não que joga! Botou que solta, não que joga! Botou que solta, não que joga! Olha esse cara! Por que você? Oh gente! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Nós assaltamos aquele Indigo lá! Sai daí! Pega! 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 Cadê vocês? Vou pegar! Não! 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 Adiós, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, gente, boa noite. Pedrão. Oi. Vem cá. Dá pra você fazer um reunião, gente. O que? O que é que não vai fazer com a LCP lá que fugiu seus doidos? Ah, qualquer coisa é culpa da LACS. Se esse bicho aparecer aí na cidade ferrou, e aí? Ixi, menino. Ih, tava perdido que a gente sai tirotei lá embaixo, meu filho. Eu não sei. Fazer reunião com a LACS não vai fazer com a parede. Não podia não tá nada. Ó, pela melhor das hipóteses, ele virou uma caverinha de novo e tá lá, parado. Verdade. Exatamente. Vamos pensar positivamente, eu acho. É, pelo menos. Ó, tô na casa errada, nem mora que mais não. Não pode não. Sentado no seu... Ai! Não, eu soprei. Ó. Nossa senhora, tô dando um olho. Alguém me dá um olho. A vista brilhante ali, ó. Ah! 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 Não mudou nada, porcaria! Ah! Pura! Oh! God! Na moral, Pedro, tu é o quê? O escudo humano, mano? Ah! Eu fui ver. Esse inimigo entrou na minha frente. Explodiu eu! Você tá bem, Alex? Você tá bem, Alex? A melhor visão da minha vida. O Alex é muito estranho. Você viu ele falando... O Gui, agora? Todo vídeo eu falo... Nossa, o Alex viu ele... Por que ele mitou a águia toda vez que ele... Ah, porque ele tem uma meta ali, eu meti o passarinho. Só que o Gui... Gostei da risada. Vamos trabalhar, gente, porque, ó... O final de semana foi bom, vocês gostaram? Ô, gente, perguntaram pra mim nos comentários... Que dias que eu posto a série? Você quer responder, Pedro? Todo dia. Todo dia? Então, vambora. Vai, que hora, Pedro? Como você lê a terceira dessa parte? Que horas? Que horas, Pedro? Todo dia, às onze e meia. Ai, ai. Eu nem posto vídeo às onze e meia. Não, eu chutei. Devo por saber, Pedro. Às onze e meia é a hora que o perdão tá corta. Obrigado pela participação, Lucy. Ah, peraí. Não funciona mais agora? Não funciona mais agora? Ah, peraí. Não resolve, não resolve. Ah, após, sim. Uou, criadas. Bom, amigo. Robô? Demorou. Robô? Alô? Tem que cortar a manivela. 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 Ixi. Manivela? Vamos trabalhar, moço. Vamos dormir aí. Dormir no ponto. Para com isso. Para de zoar. Vai ficar triste. Vai ficar triste. Chama de Alex. Vai chamar a coisa fez de Alex. Tadinhos. Todo mundo cagou. Eu entendi essa piada, Pedro. Achei muito engraçado. É, não. Vocês viram isso? Eu gostei dessa piada. É quando chamou... O cinema tá quebrado e a gente precisou logo pelo trabalho. Por que você estragou o cinema? Eu não. Foram vocês. É isso. Ah, é? Taquei o Pedro lá na tela, né? Olha o 4 dozão. É o 4 dozão falando isso. Ah, o Pedro não processou porque vazou a foto dele. Foto minha, né? Aquilo? Eu não me lembro, eu não me lembro, eu não me lembro. Você tem gente que fazer piada também tem, oxi. Eu não fiz piada, eu não fiz piada. Ela fez piada com o Alex. Eu não fiz piada, só acerto. Puseram o Alex lá, então o Alex processou. Tá bom assim? Vamos, meu filho! Que cê tá arrumando aí. O que que é? Oxi. Ok, bala. Olha, mas hoje o povo tá agressivo. Ah, isso aqui? Ah! Tamborão, quem pegou? Não peguei nada. Ah, não, mano. Tem problema. Pronto, agora a gente... Mano, ele abriu 10 baús por meia hora. Pra... E não pegou nada. SCP-323. Ele é amarelo, amarelo é o quê? É o SCP indigo. Todo mundo fez... Todo mundo fez aula? Ah? É... Aham. O Alex vai falar pro mim hoje. Gente, vai escutar. Include... Gente, é Keter. Keter, sabia? Toca com a SCP mesmo? Que a gente tem que fazer mesmo? É... Cadê ele? Ele passou ela ontem na quinta da aula. O quê? Eu? O Alex foi encarregado no monstro. Mas cadê ele? Ele sumiu! Oxi, o que aconteceu? Sumiu? Meu Deus, ele sumiu. Ele não pode sumir. Ele é perigoso. Ele é perigoso. Meu Deus, Pedro. Que que você fez? Eu fiz nada. Foi o Alex. Como é que sumiu, cara? Aí a gente não fez nada não. Oxi. O que que você tá ouvindo da gente? Você achou que a gente entrou aqui sozinho, sem observação sua e deixou o bicho escapar? Vai lá. Foi o Alex. Foi ele que chamou pra gente. Foi o Alex. Foi o Alex. Foi o Alex. Foi o Alex. Ele falou. Ele falou que era pra gente explorar a fundação. Eu juro. De dedinho. Conte tudo. Conte tudo. Vai. Conta tudo. Conta tudo. Conta tudo. Conta tudo. Conta tudo. Era feita. Por que você tá botando a mão pra mim? Mãos pro alto. Mãos pro alto. Mãos pro alto. Eu fui pra zero. Eu sei que eu relé no negócio dele. Aí acabou saindo. Entendi. Entendi. Eu fui pra zero. Eu toquei na cabeça dele. Ah tá. A primeira vez. É isso. É isso. É isso. Deu um tiro. Ok. Então ele tá solto pela fundação gente. Se você fosse o SCP-323, Pedro, onde você se esconderia? Eu sei. É isso. Na fundação que não seria. Acho que o Pedro acendeu no hambúrguer. Mas ele não consegue escapar. Tem muito seguranças e guardas aqui. É dentro da onde? Trabalhando. É verdade. Tem muito, né? Tem muito. Eu vi vários. Eu até vei. Acabou de passar ali na porta assim, viu? Aham. Tem lá. Tá passando na minha frente. Aqui, olha aí. Tá passando na minha frente. Eita, uma estágia diferente. Ah não. Já encontraram? Eles tão passando. Não encontrou. Não encontrou. Tinha um... Um buraco. Tinha um buraco. Tinha um buraco. E a gente caiu. Olha esse. Já passou reto aqui. Pronto, pronto. Ah, muito obrigado. Vamos passar reto aqui. Os dois juntos é incrível, né? É. Não, pior que ela é que foi depois, né? Nem agora. Eu preguiça de... Eu tô grudado em vocês. Se eu fosse um SCP, eu já desistia de... Era 23. Nós já veio aqui, Dom. Ah, nós já veio aqui já, gente. É do cachorro, não é? É do cachorro. Pera, cachorro. Ai! Fecha, 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 fecha. Fecha, fecha, fecha. Fecha, fecha. Fecha, fecha. Ai, farei um buracozinho. Fale o gショ, ai mocha que sois, achei que tava lá dentro. Ó! Ai, não dá, não dá, não! Abri, abre Ilex, abre, Ilex! Mira, vai lá, vai, vá, vai! Ixi! Fecha, を, vai! Hey! O mochão! Uuuuh, vambora. Vamos soltar outro, por favor. Oh, doiiinho, tem que procurar o mydigo, אוo. O Mr. Imag chanting. Embo происходит ligo. quello refusing. Não, mas a caixa é inquebrável, inabrível? Mas não abre? Inabrível. Não é quebrável, mas é inabrível. Vambora. Uma dúvida. Peraí, 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 peraí. Vai lá, vai lá, vai lá, Alex. Entra ali. Peguei. Peguei. Sai daí. Guia, achei o CP008. Oh, não tem saída aqui não. Guia, achei a... O Alex tá em quarentena, Pedro. O que que é isso aqui dentro? Gente, não é o SCP da vez, vocês vão fazer por cagada com o outro SCP. Será que ele dá água? Não, ele é zumbi. Vambora. Vambora, vambora. 008. Eu já vi aqui também. Se a gente soubesse, Alex, eu acho que a gente teria encontrado ele. Por que que eu perguntei, não é mesmo? Ixi, fiquei aqui. A pergunta que eu faço assim é meio ilustre. Eu perguntei um negócio da hora aqui. Ixi, troquei. Eu vou ser SCP me esconder aqui. Eita. Ai. Ai, 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 ai. Isso é SCP? SCP. E o moço tá avisando em alguma coisa pra... Ah, põe fogo na SCP. Ah, que que tá esse porro? Vambora. Cê tá voltando no mesmo lugar. Eita. Uai. Cê tá voltando no mesmo lugar, cê sabe. Não é esquisito. Mas tanto tempo que eu não escuto isso. Pera aí. Como assim tanto tempo? Entendi. É que só vejo o barulho do robô falando. Ah, tá. Tá vendo aqui robô. Peraí que eu tô tomando morfina. Ou. Ver... Ver... Vermelho não me traz uma boa segurança. Não, mas tem... Tem... 457. Vem cá, gente. É uma... Um sangue. Que? É um sangue. Sério? Ai, vocês querem entrar aqui dentro. Alô, bem-vindo. Ué, vai que ele é amigo desse. Aqui. Ah, que da hora. Alex. Pode tomar? Ah, tem homem? Diz, bora mesmo. Ah. Pedrão. Tomei isso. Ai, tô bom que eu te gosto de ajudar. Eu tô com larva implanteio. Que nojo. Que nojo, Pedrão. Vai sair tudo no vaso, cê sabe, né? Tá. Daqui a 1 minuto e 30... Só sai no vaso. Vai passar uma coisa. Vocês aí. Vambora. Não, chega perto de mim, não. Se explodir... Exploda a sua casa, a sua família, os seus amigos. Se explodir... Ó, onde é que foi parar esse SCP, cara? Que isso? 457. Ali, Pedrão. Achei, 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 achei. O quê? Ah, é? Seu palhaço. Na moral, mano. Ai, meu Deus. Isso aqui é um labirinto. Ih, tá conseguindo alguma coisa comigo. O que é isso? Não quero fazer mais nada, não. Apareceu só no chat, só. Tubulação. Aqui... Aqui seria uma... Uma rota de fuga, né? Parece. Oi, Let. Vai, Pedrão. Tira a larva. Nossa, a pessoa ia vir aqui no banheiro, meu filho. Ela vai perder, se perder. Tira a larva, Pedrão. Até que ela... Eita, bexiga. Mano, tá com dois minutos agora. Que que é isso? Tô aumentando? Aham. Cara, cadê? Gente, eu vou fazer o seguinte. Você separar? Melhor. Ah, não. Quem encontrar... Quem encontrar, já era. Ai, Jesus amado. Ah, você vai ser... Encontrei a fumaça. Isso aí é perigoso? Fez um pipipi. Você conseguiu uma fumaça? Acho que eu passei por uma área de segurança. 019. É? Tá, não. Por que a gente tá procurando mesmo? É um... 3, 2, 3. Wendigo. É que alguém soltou. Ele é bem específico, né? Parece que tem um robô, não parece? 400... Robô? Tá fazendo de sons, velho? Ele soltou o bicho. Parece um robô. Ele viu o bicho. O bicho virou a máscara, saiu correndo. Ah, eu sinto muito stun. O que você achou? Vem caçar um pouquinho. Cola aqui. Chega mais. Chega bom. Cola aí. Não é. Abra a porta. Vai, abre a porta. Só tô na praia. É esse? Vai. Por que tô pegando eu? Já. O pisado da grande. Alguém tem que levar ele pra cela agora. Tá, tá, tá. Calma. Alguém soltou ele. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. E eu peguei aqui. Vou calportar aqui, hein? Não, mas que estranho. Tá diferente. Ai, entrou. Ai, 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 ai. Que jeito, tá diferente. Não era assim. Não era assim mesmo, não. Tem certeza que isso aqui? É um filho dele. Ah, pronto. Agora tem o original e tem o filho. Nem ferrou. Pega você, pega você aqui, pega você. Pegar, vou guardar esse. Pega esse trem aí, espitador. Agora onde tá o pai? Ai, já é uma outra. O pai dele pode ter virado máscara, né? Não. Ok, fica aqui, quietinho, moço. Prontinho. Conseguiu o que colocar? O filhinho tá aqui, aham. Será que ele vai... Será que o pai vem atrás do filho? Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma ali, gente. Gente, já tem ideia. Por quê? Alarro. Ah! Chegou. O pai dele veio? Eu ia fazer uma coisa pra gente se esconder, mas... Oh, oh. É! Chegou! Chegou! Peguei, 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 peguei. Calma. Abre. Ai, creda, esse aqui, querido. Não, que hora é esquisito. Passa, passa. Então, temos um... Ai. Ai, foi. Vai aqui, vai aqui, vai aqui. Eu tô atrás de tu, amigo. Que coisa é de ataque a você primeiro. Creda, que bicho esquisito, mano. Será que ele vira máscara de novo? Cês não... Cês não... Cês são patético, né, véi? Cês são muito patético. Vai abrir isso aí. Abre! Abriu! Ah, Alex, para de mexer! Aí! Eu abri! AAAAAH! Fecha! Fecha! AAAAAH! FUQUÊ EM MÍ! FUQUÊ EM MÍ! FUQUÊ EM MÍ! AAAAAH! 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 FUQUÊ EM MÍ! AAAAAH! FUQUÊ EM MÍ! AAAAAH! 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 Eu vou fazer a contenção. Vem cá, Alex. Vem cá, Alex. Se ele vir, a gente vai empurrando ele pra fora. Vem, 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 vem! Vou fechar a porta. 3, 2, 1... Fechei! Vai, Stan! Vai, Stan! CORRE! EITA! O FILHO É PIOR! AAAAAH! Ah, mano, o filho fugiu. Pera, pera, pera. Tem uma ideia. Pega o Indigo. Pega o Indigo. Pega o Indigo. Pega o Indigo. Abre aí, por favor. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Alex, anda, menino! Fecha! Meteu! Fecha! 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 Funcionou. Deu. Nosso trabalho ele, mano. Ó, desculpa. Confundi com o Indigo. Ó, o bebê é Indigo, né? Ah, é? Deixa eu ver. Pai, filho. Pronto. Se tiver filha, aí o problema é da fundação. Porque, né, fez nossa parte. Já fez nosso trabalho. Tamo liberado? Gente, eu vou gravar minha barriga. Larva a taquim. Ih, tá comendo seu cérebro. Já não tinha? Ele tá comendo meu ché, bro. Já não tinha? Eu não posso morrer, não, gente. Eu não quero ver como você. Ó, ó, ó. Essa barriga. Nossa. Expulsa a gente mesmo. Ignorante. Ah, não. Galinha e pato, não. Pelo amor de Deus. Ah, não. Vou expulsa daqui. Olha que força. Teve criança que ficou triste com a nossa exoneração de pato. Você falou que gosta de pato. Tá vendo? Tá vendo? É porque não viviam aqui. Tá vendo? É porque não veio aqui viver. Quer ver isso aqui? Gente, uma boa noite. Até amanhã pra vocês. Até amanhã. Gente. Eu tenho uma lanterna e não cozer. É isso que eu queria dizer hoje. Você tem uma lanterna? Eu tenho uma lanterna e não cozer. Gente! Eu tenho um carregador de bala zero e não cozer. Ah, ele tá zero? Então por que? Então por isso que eu não sei. Eu acho que o Zoom vai ser aí. Ai, bom dia. Ah, deixa ele pra trás. Oh, hoje ele acordou primeiro? Ligou, ligou primeiro. Ô, bom dia. Cadê ele? Aqui atrás. Botou a máquina? Ué, moço. Atrás, atrás. Ah, tá atrás aqui. Ah, pronto. Não mudou pro meu lado não. Ah, eu vou mudar lá. Mudei de ideia gente. Nossa senhora. Eu vou voltar lá pra primeiro. Olha o PC da NASA. Jéss! Olha só a polivão aqui. Nossa, isso aqui é aqueles discos aqui. Não é coisa não. Como que é o nome daquilo? O que que é? Tem um... Era aquele primeiro disco aqui. Especie gigante. Era quadradão assim, ó. De PC velho. É... Disquete. Disquete? Disquete. Disquete. Vambora. Ah, não. Melhor quem tem um notebook. É a oficina. O notebook aqui? Não. O notebook preto aqui no camuflo aqui. Que agonia. Cadê? Cagar onde? Não tem. É o super... Aqui, ó. Que que foi? É aqui, ó. Aqui tem. Ah. Vambora trabalhar, gente. Vocês não trabalham nada. Vocês mais falam que trabalham esses competentes. Eu vou baixar o salário de todo mundo de vocês. Pronto. Todo mundo de vocês. Isso mesmo. Mas que tipo de TP foi esse? Explique-me. Comente. 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 No e sem raio. Vai aparecer na iluminação. Pra eu não, mano. Pra eu não. Pra eu não. Quando seis arrumam uma coisa pra não ter nada o que fazer, caís arrumam. Ta aí? No! No e tem que ir lá. Oh! Pra eu não, mano. guei, tchau. Não! É a segunda. Não vi. Que que é hoje. Não foi. Entro e seis. Keter. Quer ter qual tipo de classe, gente? Primeira, segunda ou terceira? É a vermelha. Não é não, é o Kridia. Ah, voltou? Ué, aqui? Deixa eu ver. A gente já veio aqui uma vez, não veio? Não. Não, é, a gente não veio aqui. A gente não veio aqui, moço. A gente não veio aqui. Não, 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 não. Não, gente, é diferente dos seus bestas. A gente já veio aqui. O outro é redondo, seus burros. É não, mas lembra que a gente... Ah, vocês caíram aqui embaixo. Nos nossos sonhos, né? A gente veio aqui, né? A gente nunca veio aqui. Como é que é? Como que é? Quebrou um braço. A gente nunca veio aqui. Moço, como é que funciona aqui? Explique-me disso. Esse é um ferro. Ah, tá. Oh, alguém me ajuda aqui? Porra, o que aconteceu? Obrigado, amigo. Tá com os buracos dessa fundação aqui. Aí, eu vi. Oh, minha picareta sumiu falando isso. Pedrão! Gente, é aqui a entrada. É entrada, é aqui. Achou? É aqui, ó. Ah, é lá em cima. Quem desceu aqui? Quem teve a brilhante ideia? Como é que... Ah, o legal é que tem a coisa aqui. Aqui fora, aqui fora, aqui fora. Aqui, gente, aqui, gente. Aqui, ó. Já reclamava a instalação, já. Já reclamava. Nossa, que coisa mais mal feita. Tem muita gente trabalhando aqui. Ah, aqui é o Stan. Aham. Stan? É, o Stan fica ali. Oi, Stan. Ah, tá. Ai, que brilhante. Ah, mas como é que chega lá? Eu sei como chega. Ale... Não. É. Nossa, gente. Eu acho que é pacete. Tô bem de boa. Não tá saindo... Não tá saindo em point. Peguei. Vai, ô, Stan. Ai. Obrigada, Stan. De nada. Cadê? Vai, me coloca. Deixa eu ver, peraí. Ai, o pior que... Só calma, ele, ó. Abre a porta aqui, gente. Calma. Vamos ver, calma. Abre. Ah, eu tô... Ah. Não tem. Não tem que eu ver pra lá. Ah. Ele tá criando duas vezes. Eu nem diria. Ó, olha que idiota. Ah, beleza. Fecha-se os esquisitos. Opa. Aham. Gente. Ai, meu amigo. O que tá acontecendo? Ai. Ah. Ah. Ele tá chorando, gente. Calma, filho. Calma. 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 O homem velho? É o homem velho. Ah, sério? Calma, calma. Tem vários na minha cidade aqui. Não, mas ele é considerado quase um bicho de terror. Iluminação, Alex, pra você. Quase um bicho de terror. Ai. Ah, mas a cara dele é assim. Conversa com ele. O Alex também, mas ele não tá preso. Alex. Alex. Eu esquerdo essa talhada. A cada 10 segundos, o Alex assusta. Eu vou morrer, você acredita? Para. Ó. Calma, velho. Tá bravo. É isso que eu tô lá, da filha. Parem, calma. Ah, velho. Lembra um pouco o garoto aqui, né? Como que você vem parar aqui? E como que a gente vai sair? Saindo, oxe. Nossa. Alex, para. Agonia. Olha, a gente tá aponta assim. Tá sensacional, velho. Calma. 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 Mas assim. Gente. É para deixar ele preso lá. Pronto. Jesus, me dá como vai. Oi, velho. Como vai dizer que estás? Deixa preso, cão. Oi, Alex. Na moral. Ele não consegue passar. Vai quebrado. Moço. Como é que tá aí, Alex? Conta pra gente. Ixi, tô mudando. Tá ficando preto. Gente, tá preto. Tá preto o quê? Tá preto. Jesus. Deixa ganhado. Moço. Gui. Oi. Moço. Você sobe, sobe. Badrão. Não é pra você jogar aqui dentro, Felipe. Fui bem que ele. Aí. Como é que tá aí, Alex? Conversa com ele. Ó. Ele é um homem velho. Então, o que tem que acontecer? Alex? Ele tá ali dentro. Alex? Olha, acendi tudo. Olha, aqui, Gui. Daqui, ó. Tá ali. Sim. Ué. Não, eu tô perguntando do Old Man. Tô perguntando da Alex. Ué, cadê ele? Alex? Gente, que silêncio. Tô pensando no filme de terror isso aqui. Tô dando medo já. Alex. O que tá acontecendo? Olha aí, doido. Gente. Deixa eu ver se aqui. Tá. É. Pedrão. Na moral. Digo. Ô, moço. Por algum acaso. O Alex tá dentro da sua barriga. Ele tá gritando de novo. Que isso é isso. Vem, vem, vem. Ele tá gritando pra você, não? Ai, tá dando agonia isso, mano. Ai, que coisa esquisita. Ai, gente. Ah, coisa esquisita. Cadê o Alex, seu infeliz? É, cadê o Alex? Ah, você sabe lá. Você é o dono da fundação e não sabe. Não era pra acontecer isso. Eu não sei pra onde ele foi. Gente, ferrou. A gente ia ter que pedir. Vixe Maria. Stan. Quanto é pro xixi? Se tivesse um cinema em mim aqui, ele teria explicado o que aconteceu com o Alex. Só que a gente não sabe, né? Então, assim, provavelmente o velho vai ter que ter acabado com ele. Pedrão, né? Vai ter que pedir ajuda do exterior? Como assim, exterior? É do... É porque eu faço um vídeo de vlog, sabe? Ai, eu vou ter que pedir ajuda nos comentários. Pode ter um vlog, é fácil. É só ele? Gente, o que aconteceu com o Alex agora? Eu não sei. Será que ele comeu? Faleceu? Não. Talvez, sei lá, ele foi pronto. Se ele comeu, tinha aparecido que... Ai! Nossa, você chutou. O que foi? Não sei, eu vi o negócio. Alguma coisa ali. Alguma coisa naquele buraco. Me dá bloco, me dá bloco, me dá bloco. Pedir bloco. Dois, três e... Consegui? Ah, você pulou. Entendi. Mas o bloco ficou faltando. Deixa eu pegar aqui. Calma que eu vou tacar aí, eu vou tacar aí, eu tacar aí. Ela tem um aqui, ó. O bloco chegou aqui, ó. Tacar aí em cima aqui. Então, o problema é a gravidade. Não deixa. A gravidade. Eu não quero ver o Alexa, não. Ih, tá aqui em cima da cabeça dele. Tem algum problema? Não, não tem problema. Tá, vou colocar o bloco. Eu não tenho picareta, pedão. Não sei que vai ter que vir aqui. É. Oh! Que isso! Que predict! Peguei no ar, mano. Obrigado. Opa! Você percebeu que o ar ficou mais limpo? Ficou mais suave? Ficou, não. Não tava falação na minha cabeça. É, não tava falação. Alex, é uma bagunça que deu me livre. Vamos agora. Cara, o bloco tá ali? É que eu joguei aí que prendeu ele, eu acho. Tem que quebrar outro, pê. Cadê o bloco? Pera aí, tira outro. Tenta tirar. E esse não é o mesmo bloco, não. Mas, meu Deus, que bloco gordo. Pronto. Ah, eu caí. Pronto, agora você coloca outro. Nossa, esse bloco que é gordinho. Tem um que tá por aí. Agora onde ele tá, eu não sei. É, vai ficar assim mesmo. Aí, perfeito. Pelo menos a tampada. Olha, menos um problema. Gente, diga pra gente nos comentários, ajuda a nós, porque a gente tá sem cinema, então a gente tá sem informação sobre o SCP. Vocês, quem puder, quem manja aí, comenta aí o que aconteceu com Alex, se ele foi comido, se ele tem que arrancar a barriga do moço. Se foi igual o Stan falou, que foi para outra dimensão, não entendi. Não, ele ficou muito específico nessa informação. É, então. Como se é específico? Você tá insinuando que eu fiz de propósito isso. Não, a gente... Vamos embora. Não, a gente propósito, mas... Mas, intencionalmente, quem sabe. Ah, meu Deus do céu. Agonia. Que coisa que foi? Tava com o óculos. Nossa, dá uma agonia, mano. Aqui, você fica protegido? Hum. Eu fiz o sistema de proteção novo. Duas portas. Obrigado. Agora, como... Tchau, boa noite. O importante é que funciona. Não funciona. Obrigado, gente. Pedrão. Ah, você pode usar o... Pedrão, eu vou dormir com você hoje. Porque tem cara ali? Hã? Tem cara ali dentro? Deus... O robô caga, peraí, quero ver. O que é? Caga. Eu queria saber se ele cagava. Ele é esquisito. Nossa, que formação desnecessária. Gente, não esquece de ajudar a gente. Digite aí nos comentários o que a gente pode fazer. O que aconteceu com o Alex? Como a gente salva ele? Onde ele vive? O que ele come? Onde ele anda? Foi a melhor noite da minha vida. Sem o Lash. Pra me atrapalhar. Sério? É verdade. Também foi. E eu tô fazendo... Ah. Ah, é? Vai, joga pra você. Vai, joga, joga. Cheio de taticazinho. Não, não, não. Eu nunca mostrei. Vai, joga. Eu mostro. Ah, nunca mostrou. Não. Nunca mostrou. Oh, oh, oh. No último episódio eu te queimei. Eu fiz porcaçado. É verdade, é verdade. Tinha esquecido. Oh, 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 oh. Tá, mas agora o que você ia falar? Quero saber. O que você ia falar? Ah, é que eu tô fazendo aqui a averiguação, entendeu? Não sei se é assim que fala aqui do local. Tô ficando aqui bem esperto. Porque eu não quero ficar sugado por um bicho daqui também não, hein? Não quero assumir não, hein? Ah, entendi. Ó, alguém tem porrada. Porrada? Sim, eu tô com uma fome. Oxe, mas aí você vai no ringue. Porrada. É, então porrada. Torrada, torrada. Ah, cadê? Cadê o negócio pôr fogo? Eu tenho uma torrada. Fogo? Abre a mão, abre a mão. Não, não, não faz isso, não faz isso. Tá brincando. Calma, calma. É pão, cão de pão. Deixa eu ver se tem uma bala aí dentro. Vai. Tá vazio, ó. Deixa eu ver se tá vazio. É, pode mexer. É, tá vazio, tá vazio. Tá tranquilo, tá tranquilo. Vai, pode trabalhar? Ah, ou, e aí meu amigo Leste? Cinema, cinema? Eu quero saber porque você cancelou o cinema. Cadê o cinema? Olha, eu não cancelei nada. Ah, é. Eu falo de trabalhador. Ah, falo de trabalhador. Então, Pedrão, você... Eu falo do salário de seis pessoas, entendeu? Seis pessoas? Sim. Eu só mais três? Quatro. É, e aí? Quatro? É porque... Comente. É melhor deixar, né? Esquece. Olha, olha, é todo esquisito, todo esquisito. Esquisito. Tem umas teorias que eu vi no chat aí, viu? Tem umas teorias. Olha, queria falar com esse... É, depois que eu converso com esse... Aham. Tentacoide hoje, o nosso SCP. Vambora, só quero trabalhar. Oh, cara, mas eu queria o Leste. Leste é chato, mas ele é legal. Quem? Leste é chato, mas ele é legal. Aham. É saudável dele. Vamos lá. O povo falou que tá na dimensão do bolso. O que é a dimensão do bolso? Do bolso? É. Ué, deixa eu ver se tá no meu bolso. Será que é o nosso presidente? Não. Tá ruim lá, hein? Deixa eu ver. Tá. Ó, a gente não pode sair desse local, hein? 3, 5, 4. Segura. É isso. 3, 5, 4. Ih, mas como é que você entrou aqui, então? Ah, sim. Com a mão, né? Mas... O que você tá trancado aqui? Não, não quebra, eu falei que não quebra. Não pode sair. Acaba de falar que é alta segurança, o menino tá quebrando. O que que tem aqui? Vamos lá. É o bus. Ixi, Maria. Fiquei pra fora, fiquei pra fora. Obrigado. Vai, a gente vai pisar aqui uma cobaia hoje. É a groselha, Pedrão. Deixa de ser besta. Velosa, é a groselha. É a groselha, é a groselha. É a groselha, é a groselha. É a moral. É a groselha. 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 Eu vou, eu vou, eu vou, deixa que eu vou. Deixa eu, deixa eu, vai. Ih, zoidou. Vai lá, vamos lá. O que vai fazer? Tem que esperar um pouco. Esperar um pouco. É porque o mole vai aparecer. A versão do petinho dele. Fala aqui pra eu ver também. Não, sai, Pedrão. Nossa, foi, por que foi? Eu vou te matar, foi no time. Eu virei de costa. Eu não vi. Imagina, que susto, eu também. Olha, já que eu, 3, 5, 4. Pedrão, não, 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 não. Parou de palhaçada. Ixi. Ele foi, não foi. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ih, comeu o Pedrão. Lanchinho. Ai. Oxi, que isso, mano. O bicho, ele me puxou de longe, velho. Obrigado. Boa, boa, boa. Ô, só de chegar perto. Não, Pedrão, para. Vai, chega perto? Vai, fica, 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 fica andando aqui nas redondezas. Olha a Maigo, você é muito a Maigo. Do nada, ele me puxou. Ai, ele puxou. Ai, ele puxou. Não, não. Ah, não. Lá vem. Gente, é um. O que foi, 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 foi. Lerj. Quanto tentáculo. Ixi. É uma Lerj melhor CP. É, 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 melhor CP. Vixe, é esse meia aqui. Ai. Eu não consigo sair daqui, não. Pega aí. Ah, Lerj, Lerj, Lerj. Ah, que crash. Não deixe ele puxarão. Me tira. Ai, ele deixa, ele deixa eu pegar ele, não. Menina, fui pro bolso. Tá aqui, ó. Pro bolso, pro meu bolso. Você vai sair no tentáculo? Ai, mas me deixe em paz, velho. Que que eu te fiz, mano. Ele guardou o sangue aqui. Olha lá, desespera, hein. Eu tô com 10 mortes ali dentro. Deixa eu te dar os oipões aqui. Eu tenho dúvida. Ali, este. Comente. Amigo, com certeza. Quero saber, quero saber como foi a sua viagem. Que pena que você voltou. Menina, eu fui para dentro do bolso. Literalmente. Que bom. Ai, tava tudo preto, só apareceu ali. Você foi... O cara te colocou... O velho te colocou dentro do bolso? Exatamente. Ah, o bolso dele é daqui, daqui. Será que tá apertado lá, não? Menina, tá com a situação, ela escapa você lá dentro. Mas como é que você saiu aqui, cara? Que das hora. Pedrão, onde tá caro no velho? Ah, menina, não faz a pergunta. Vai ser. Será que ele... Não! Parou! Será possível? Não, eu não! Ela pegou! Por que você tá imune? Eu não entendi. É verdade! Eu sou... É um SCP, esse Guido, de certeza. Para com isso. Eu consigo pegar ele? Eles querem ver como que ele é? Como assim? Ih, tá saindo da água. Pera que não, eu tive que pegar ele. É imune! É imune! Não dá pra pegar ele, não. Deixa ele aí, eu vou chegar ali perto. Então, agora me explica a cagada que vocês fizeram. Não, mas se vai te tacar fogo, eu acho que... É por quê? Não, porra! Nossa, olha, tá longeiro que puxou, mano. Gente, a gente tem que voltar ele pra água. E agora? Ok, vai. Vai, Pedrão. E aí puxou ele, foi o Pedrão. Agora se vira. Eu vou também empurrar, vou também empurrar. Calma. Meu Deus, isso não vai dar certo. Enquanto pega um... Aí! Bora, é. O Alex, o Alex é um gênio, filho. Gente, conta a cama. Não, peraí. Gênio também não, né? Gênio, moço e milionário. Prazer, sonho mesmo. O Alex, meu filho, é viajador de dimensões. É, Pedrão, é viajador. É uma qual... Alguma subjeção? Nada, não. Alguma? Ah. Ah, eu vou ter que mostrar o negócio aí depois. O que que foi? Lá no quarto dele. No meu quarto? Acabou, gente, estamos livres? Acabou, hoje é por isso. A gente veio pra quê? Cadê? É... Pra encontrar o Alex. Cadê qual a carta dele mesmo? Ah, você sabia onde ele ia sair? E não falou. Mas ia estragar a surpresa, não. Qual a carta dele? É esse, meu filho. Não, não. Uma cama gigantesca que eu encontrei, gente. Meu Deus, como assim? Não, não, não. Era uma cama gigante vermelha. Ah. Deixa eu ver. Era a sua? Prova, essa é minha, deixa eu ver. Duas portas aqui. Na moral, Pedro, me puxaram uma cama gigante. Isso. Mas, gente, que eu preciso acabar de querer. Ah, não, ah, não. Na moral. Não, não. Cadê? Acho que é aqui. Que curioso, eu queria saber de quem que é essa cama. Vai cama. Ué. Na moral, me solta, Pedro. Aqui tá vazaio. Me solta, me solta, me solta. Eu não sei não, mano. Eu queria saber, eu tô muito curioso. Eu tô com muito curioso. Você não tava vendo isso na luta de bênção, não? Esquisito. Não, era aqui mesmo. O Pedro me puxou ainda. Não foi em todos os quartos já. Que quartos? Ó, tava aí de cama. Cadê? É o do Gui, isso aqui. É do Gui? Ah. Cadê, deixa eu ver. Ah, aqui é três camas. Nossa, mas desde o primeiro episódio, eu sei o atento. Eu não ia dormir numa cama de solteiro. Aí, se eu colocasse duas, eu ia dar agonia. Porque não tem como ficar simétrico. Ah, vai ter tempo. Eu vou puxar aqui no parede de cama gigante. Ah, olha aí. Olha aí, tá vendo? Queria fazer piada coisa com você, Pedrão? Tá vendo? Tá vendo? Já mais. Já mais. Já mais. Ai, eu, o que que eu fiz? Ai, eu, o Gui, toma de graça. Ó, eu tô nascendo num cubículo aqui, que eu não tô entendendo. O que que vocês fizeram com o meu spawn? Deixa eu ver o que tá escrito. Sai fora, hein? O que tá escrito aqui? Israel Operators and Servants. Não, não, eu tô levantando um burguinho aqui. É tão chato. Eita. Tô na base militar aqui, família. Ah, não, tô no ponto de busão. Não, não, não. Aqui, deixa eu deixar de ir. Ó, eu preciso esperar o ônibus, Pedrão. Vambora, vambora. Nossa, tá longe, hein? Nossa. Ferrou, como é que eu vou... Alguém tem teleporte pra casa? Não tem, não? Tem. Voltei, tô no meu quarto. Aqui. Aí, ó. Ô, mãe. Ô, Lesh, vamos, comenta como que foi lá, amigo. Quero saber. Menina, no lugar muito preto. Desculpa. Obrigada pela desculpa. Eu vou comentar muita coisa aqui. Eu entendo, eu entendo do buraco, com tudo preto. Tipo assim, você tava lá dentro, aí ele começou a gritar. Aí ele, lá, tipo, show. Eu chamei vocês, ninguém me respondeu. Mas era tipo o lugar que a gente tava, tipo, é tipo o mundo real, só que preto, é isso? É, vai, é mais ou menos isso, só que um quadrato preto. Ah, ele falou, falou, não falou nada. É, vai, 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 se manca daqui. É galinha, né, amor? Ué, cadê o pé? Ah, não, cadê o pé? Cadê ele? Ô, esse menino é muito estranho. 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 Ah, tiquei lindo também. Estranho, ele é muito estranho. Do nada, eu passo uma tiquei lindo e aparece. Ô, mas a gente terminou cedo, o que não é pra fazer? Vou dormir, então. Não sei, eu vou dormir. Eu vou dormir, não tenho. 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 Eu tenho uma ideia. Mas é isso aí, vocês podem preencher o formulário de vocês. Ah, eu vou dormir. Nossa, tá de noite, tarde, meu filho. Não, 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 não. Nossa, bateu um soninho pesado aqui agora. Eu vou dormir no formulário pra empresa. Vai dormir no PC? Eu vou, que é mais confortável. Ah, mas é um sofá. Pera aí. Boa noite aqui. Não tem nenhum bicho no seu quarto não aqui? Vou dormir do ladinho do leste aqui. Não tem nenhum bicho no seu quarto não aqui? Como assim? Ah, era um óculos. Ah, é verdade, né? E aí, tá aí? Tá limpo, tá limpo, tá limpo, tá limpo, tá limpo, tá limpo. Bom dia. Pedrão. Calma, 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 Alex. Disputa, disputa. Vamos fazer uma disputa. Mas logo de manhã... Vai tá valendo a armadura. Ok. Pode ser. Olha, 3, 2, 1, valendo. Eu ganhei! Foi, foi, foi empate. Eu ganhei, eu fiquei limpo. Tá valendo também? Hã? Ué, todo mundo? Então vai, Crédio. Nossa, mas você viu o meu Espalho? Não, gostou. Vai, eu tenho gostado. Ela gira. Não, não. Ela gira, se eu não. Essa aí não tem energia, né? Eu quero uma dessas. Vai. Ganhei. Não, calma. Tem que, tem que falar valendo. Vai, 3, 2, 1, tá valendo. Vai, 3, 2 tá valendo. Peguei! Tá valendo? Não, eu ganhei o meu Espalho. Aê! Ganhei! Mas não, melhor de 10! Não, eu ganhei, ganhei! Melhor de 10! Melhor de 10! Não, valor de 10! Quem é a armadura? Vocês falam que tá valendo? Quero ganhar, cadê? 3, 2, 1, valendo! Agora você não decidi o segundo lugar. Foi o Pedro já? Nossa, mas então é isso. Ah, vai estragar a minha atrasadora. Pedro, primeiro lugar e um segundo, é isso. Pedrão, já que você ficou em segundo lugar, toma. Ela gira. Ela gira, pega na mão. Ah, é. Ela gira, você viu? Puxei um. Puxei um. Ah, é assim. Pouquinho, espouquinho. Na moral, cara, vambora. Ele tá muito esperto, mano. Ele tá muito esperto. E aí, Alex? Não vai fazer isso com o Gui não, toma na cara. O ouro Gui, eu morri. O que é que é, Alex? Como que ele saiu? Chega, gente, vou trabalhar, vou trabalhar. Ó, eu ia falar, cadê o moço? Ele já apareceu. Não, eu preciso de um de vocês aqui, reunião, reunião, reunião. O que foi? Vem cá, papadinho. Bora. Mas tá difícil hoje, hein? Tá difícil, hein? Metade Lash. Ó. Toma, bala do seu. Seu prêmio aqui pra ter ganhado. Olha aqui, Gui. Olha aqui, Gui, seu prêmio. Calma, Lash. Ela gira. Fica paradinha aí. Ô, meu, eu tô pedindo pra ficar parado, na moral. Tá bom, cadê ele? Ela gira, você viu? Ela gira. Deve sentindo atacantar. Então tem o SCP Titã? Ah. Tá bom, vamos embora. O que você tava querendo fazer? Pronto, agora sim. Nada. Era só... É só jogar fora, né? É segurança. É. Agora o consecutivo, hein? Ai. Cortei seu cérebro. Nossa. Pedro, ele colocou mais uma comanda em mim, velho. É verdade. Caraca! Ó, a partir do momento, até terminar esse vídeo, se alguém matar alguém, vai perder a espada. Não consigo aceitar vocês, parado. Tô de olho, hein? Pronto. Ele não deu jeito. Ele colocou uma câmera em você, P. Vamos, vamos, o SCP de hoje. Você para de ficar vigiando a gente. O SCP de hoje. Pode? 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 É o orco. Ó, mas não era... Por que que eu morri? Por que? Ela se perde a... Por que que eu morri? Você não sabe manusear a espada. Ah, não. Vamos tentar aqui na lei. Vamos ver se você mandou. Ui. Pedrão, é o Carlão. Mas ele se matou ou foi ele matou? Não sei. Olha que caramba. Que raiva. Para que eu ficava encolhado. Um torresmo. Ó, eu mato alguém, eu morro. Eu tô ruim na faca, hein? Tá vendo? Vamos embora, pai. Eu não tô aguentando. Trabalhar, gente. Vocês estão virando favelado. Trabalhar, bora. Trabalhar, hein? Não, mas se quiser colocar o portão, então. Vamos. Não, tô. Só quero ser prigiante, porque é do cineminha. Não tem cinema. Acabou o filme. Ai, ai. Ai, ai, ai. Censurando o cinema, seu... Olha, você pediu aí um órgão. Ai, Deus. Sem querer. Comunismo sem querer. Ai, credo. É um órgão. Ele falou. Que que é isso? É um órgão. Tá bom, tá resolvido. Vamos embora. Dory. Ó, tem que só construir aqui? Ó, mas esses negócios quebra... Por que? Fica quebrando. Parece que tem algo que ele tem que tentar liberar. É, que é isso? Explicamente. Será que faz isso, né? A gente vai embora logo? Romei seu supertank, senão é cortada. Ai. Não comentou. Eu já morri dez vezes. Alex, você já morri dez vezes. Alex, você já morri dez vezes. Alex, você vem daqui e fiei seu tapu. Por que liga essa mão? Eu quero ir embora. Eu quero olhar pra ele, não. É de arraias. Eita, de arraias? Eu preciso que alguém vá olhar pra ele. Olhar pra ele. Olhar pra ele? Pedrão. Todo mundo sabe que os seus olhos vermelhos são atraentes. Olha pra ele. Eric? Oxi. Derrick? Ixi. Lá vai o Alex. Ah não, mano. Olha aí. Oh, oh, oh. Parou. Ele me chamou de Eric. É Derrick. É Derrick. É Derrick. 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 Soltei, 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 soltei. Soltei, soltei. É Derrick? Vai ser ele que euogenous. Gente, você tá Nick? Você tá Nick? Pedro, nós estamos afundando. Eita! Caraca! Caraca! Eu não chego a vocês não. Ai, eu vi. Caraca! Ele fica literalmente. O que você tá vendo aqui nele aqui? Tá velho aí? Ah Tá velho? Aham Não, não tá velho não! Pedrão! Ai! Pedrão! Ah, vamo lá, você quer ver o crédito? Não, 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 não! Pedrão! 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 Eu vou levar ele pra casa! Ah, mano, cê tá de brincadeira Ah, mano, ele vai encontrar, viu? Ah, mano, ele vai encontrar, viu? Pera aí, Pedrão Não, não vai cortar aí não! Olha aqui! Oh! Na verdade, para que esse trem... Não, Eric! Eric! Ele é incortável! Bota esse bicho! Ele corta... Ih, cortou? Cadê o Eric? Ah, mano, cê apareceu um Derek que eu tô dormindo Eu vou acabar com a vida de vocês Cadê o Derek? Ah, mano, vocês soltaram o Derek Ô, culpa o Pedrão, foi ele que soltou o Derek É Derek, não é Eric É Derek É Derek É Derek É Derek É Derek É Eric É Eric Foi ser Eric quem falava Eric, não, Derek Ó, esse quadro gig que tá com gato, ele tá dormindo Ai, meu gatinho! Esqueci dele Cadê o Eric? Deu Rick Responde Mano, cadê cê... Eric Aí Por acaso, cê onde tá o Eric? Ué Seu dono da fundação Quem tava com o Eric? Você colocou... Você colocou... Você colocou... Cê colocou a câmera de todo mundo? Rebobina, chama o VAR Ó, a regra A regra A regra A regra A regra A regra Não, não, vocês mataram o Eric Vocês mataram o Eric Você mataram o Eric Cê vai tomar... Ó, o Cle, ó, o Eric Mané, The Rake. Era uma pessoa legal, só que vocês não eram reconhecidos. Ó, vocês não reconheciam ele. Sabem que eu preciso de uma partida. Ah, é? Fica quieto aí também. Cadê o Rake? Eu não faço ideia. Você não faz ideia. Acho que ele é uma tubulação, seus bistas. Será que ele tá no meu estômago? Ele é um estômago, não é? Apesar que é um palácio, né? Uma bola de pelos. Apesar que é tipo um... Ai, ai! Pedrão, você cagou o The Rake 2. Gente! Peraí! Gente! Ai, que grudinho! Ai, esse é feio! O The Rake 1 era bonito. Perdão, o que você fez com ele? Giriu ele e deixou ele feio. É The Rake. Eita, multiplicou! Tem dois! Vocês estão de brincadeira. Ah, não, gente. Vocês favela demais, véi. Pronto. Ah, mano. Ah, tem quatro Rake! Gente, o que tá acontecendo? Ah, o The Rake Zinho! Ai! Oh, ele mora! Ai, não, mano! Pô, esse The Rake mata aqui! É assim... Ele matou meus ouvidos. Não, esse ali, esse ali. Eu achei a pele aquele ali. É assim... Ah, o que que mata? Não, o outro, o outro. Vermelinho. Ah, tá morrendo! Ai, eu tô fugindo! Ah! Chega a pele? Chega a pele? Ah, mano. Cadê o portal? A gente precisa prender esses bichos, gente. Vamos, vamos colocar lá na... Ah, eu vou colocar aqui, tá aqui! Ah, Marilo, tchau! Tá difícil. Cada um leva um, cada um leva um, cada um leva um. Calma aí, Gui. Eu tô colocando no seu quarto aqui. Nossa, tem mais barulho aqui. Eu vou colocar... Eu vou colocar no seu quarto aqui, Gui. É, eu vou colocar na sua alma? Coloca ele no meu quarto, você vê. Tá de brincadeira, né? Vem, vambora, leva eles. Pronto. Nossa Senhora! Ai, socorro! Ai, que barulho suportável! Cadê vocês? Abre aí. Ok, abre a porta, por favor. Mano, o Derek tá me metendo na porrada, velho. Nossa, eu tô surdo! Surdo, é pouco! Fica aí, Derek. Oi, gente. Não, não grita, velho. É! Ah, tem mais Ork aqui! Tem um aqui dentro. Ah, mano, mataram o Derek, velho. Ah, eu vou embora pro Derek! Ah, não vai embora! 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 Pronto! Pronto! Pronto, Derek! Tá bom? Todos os Erks estão aqui. Eu vou lá fora? Eu vou na culpa do Alex, que... Ah, é! Aham! Na moral, se aparecer... Se aparecer outro Derek, eu vou dar o Derek na cara do Derek. É o Derek! É o Derek, Pedrão! É o Derek, Pedrão! É o Derek, o Derek! É o Derek! É o Derek! Tá com o portão pra ele ir lá! Tá com o portão pra ele ir lá! Embora! Mano, eu acho que a gente mais... A gente mais desconcerta as coisas que conserta, né? Tem mais aqui, tem mais aqui! Ah, mano, tem mais um Derek! Não, tá tudo acabado aqui fora! Cala! Ah, cala! Ah, e o Sintan tá lá de desligar, depois ele dá o que ele ligar, ele arruma! Aqui, conserta aqui o chão aqui agora! Tem um Eric aqui! Que lerdo! Nossa! Ele desliga, mano! O wi-fi desligou aí! Eu pensava essa coisa de levar a rede de wi-fi... Alec! Mas vocês tão rindo! Eu não quero! Eu tô tentando... Cê tá lá no Derek! Eu esqueço de tomar telepatia? Esquisito! Tchau, gente! Enquanto o Alex... É... Ixi! Vem cá! Ixi! Tá rindo o que, Pedrão? Não! Tira a espada dele! Vem cá! Usa a espada! Usa a espada! Vem cá! Preciso ir lá com você! Vem na tua casa! Vai na tua casa! Não, não, não! Preciso ir lá só! É aqui, vem cá! É aqui, vem cá! Não é essa não! Essa sim! Não é não! É sim! Olha só! Como você é o mais qualificado, é o líder e tudo mais... Eu vou te profissional! Então, eu chamei Gui! Se me der uma, eu não conto nada! Que ideia que a gente acha? Vamos tentar procurar... SAI GONTÃO! Falava do silêncio! Falava do silêncio! Cadê? Quero uma! Que pequeno! O que que é isso? Tchau, gente! Eu gostei! Você gostou? Quer me de presente, Tom? 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 Oi! Que? Nada! Eu tô aqui treinando... Você escutou o... O SCP falando que bugou? Aham! Ele já nasceu bugado, não tem dia novidade... Ora, olha aí! Mira, mira, mira! Alex, mira! Tá horrível! Fica mais longe ainda! Eu não entendi! Mira, Pedrão! Pior! Piora! Fica tudo torto, velho! É que eu acho que eu fico mais certinho de longe, entendeu? Certinho aonde? Mas, gente! Estregar o mundial! Ah, velho! Eu tô com capacete! Por que que eu tô morrendo mais fácil? Ô, é injusto! Eu tenho duas portas pra sair, velho! Olha aí que tabareira! Acabou as barras! Acabou o municão! Acabou o municão também! Acabou nada, velho! Eu tô sendo! Menino é meu de munição! Será que você tem que parar pra tirar? Não pode dar tiro, não! Ah! Sem ficar parado! Entendi! Onde é isso? Vamos parar de matar, por favor! Oi, SCP! Bom dia! Bom dia! Como que vai? Eu odeio o Pedro! O bicho é estranho! Não tá a ver com isso, não! Tá bom! Parei! Parou! Ah, é? Tu me mata duas vezes e fala parou! É isso! Cadê você? Eu tô em qualquer lugar! Eu não entendo! Por que que o Pedro nasce no meu quarto? Eu não entendo! Sobre a mesa! Ai, eu me aperto mais! Sobre suas costas! Tá vendo? O feitice cai contra o feiticeiro! Pedro, não! Será que nós sabemos que você tá aqui, né? Nossa! Mas eu tava... Tô precisando de um óculos! Ah, é! O stun mais... Eu não podia querer! Mais cego ainda é o stun! Eu não vou virar no pão, né? Ele morreu já faz tempo! Ah, velho! Eu vou nascer aqui! Ah! Desça! Tira neles! Para de se mexer! Vão pro ECP! Não tem ECP hoje! Ixi Maria! Não tem não! Alex! Você tá vendo que eu estou fazendo spawn kill com o Pedro e você tá... Ah! Foi mal! Vamos voltar com ele! Ah! Acabou a bala! Bem feito! Acabou o mesmo mistão! Ah, não tem ainda! Bem feito! Bora! Agora é a hora! Ah! Não consigo! Isso! Não consigo! Vai ué! Trabe sua porta! Vambora! Bora pra onde? Ai! A Nárnia! Vocês vão ter que vir pra cá, tá? Pra vir no portal! Só de raiva! Pera! Amigos! Amigos! Ai! 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 Ixi! Roubou! Oxi! Lagado! Tinha todo mundo aqui também! Será que eu posso? Ai! Tá bom! Vambora! Vambora! Vamo! Cheguei! Pedrão! 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 Sai daqui! O que aconteceu? O que aconteceu? Nada! Nada! Entrou! Ele tá pensando em que socorro! Ele tá ali! Você fez o portal do portal! A gente tava saindo do portal do portal! Eu vou abrir o portal pra vocês aí! Abrir! Obrigado! Não! Você veio o portal do portal! Nós saí do mesmo lugar! Gênio! Bom dia! Cadê? Tá de noite, mano! Esse com a favelana aí, ó! É! Fica brigando aí, né? Parece... Abre! Isso! Bora! Hoje eu vou pedir um negócio de vocês! Ah! Ô! Mas você gostou dessas cores diferentes? Que é isso? O primeiro! O primeiro SCP! Que é isso? O primeiro SCP! Zero! 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 Ai, que legal! Tem hora de aplicar de players! Que beijada de players! Que vem aqui! SCP.. Xhp... Xhp! Quem é SCP.. Xhp! O que é esse? Ah! É que bosta! O que que é isso? Ah! Isso era para acontecer? Ná!! Não! O que é o que? Eu peguei o papel! Ah, mano, o Derek tá fazendo aqui? Ah, tira! Morre! Ah, mano! Esse barulho alto, o barulho alto, velho! Que que isso faz? Papers of 001. Nossa, que barulho alto. É confidencial esse papel, na realidade. Ah, deixou de ser. Esse papel, ele é protegido pela uma entidade chamada Mort. Onde vocês estão indo? Achei outro 001 aqui. Gente... Era pra ser dois? Era pra gente colocar ali dentro? Ah, não. Tem outro ali no corredor. Outro Derek. Open door. Valeu. O que ele vai fazer aqui, gente? O 001. 001? E você dropou o papel ali dentro? Dropei. Dropei lá dentro. E fecha? Coloca, fecha. Fechei, pronto. É. O que? Me trancou. Me trancou. Qual que é essa aí? Abre certo? É. Vai, sai. Vai, abriu certo. Pedrão. Boa sorte. Se por acaso aparecer alguma coisa aí... Eu te protegerei. Protegerei. Nossa, que susto, mano. Nossa, que legal. Que porcaria, gente. Que porcaria, gente. O primeiro ia ser mó legal. Ou 001? Aqui, ó. 001. Shins of Papers. O que é x? O papel. Eu nem pensei em ler o papel. O que é x? O papel. O que é x? The Rook? Ha, foi a esquerda. Where the Rook. Tχ, The Rook. Uatei em T&R Q aqui. Ah, vem tudo de Rook aqui. Daí, daí. Eu vou ensinar vocês, cadê vocês. O que foi? Abre a porta aqui. Me dai o papel. Oh! Mas, não era pra ser feito assim. Não era pra ser feito isso desde o início? Me dai, vai, vai. interrompois. Está lá dentro! Está lá dentro? Aham. Tudo bem. Esquisito. Como o papel tem que ser confidencial, eu preciso que vocês olhem para lá. Se vocês me espiarem, eu vou saber. Tudo bem? Vocês estão vigiando? Não olhem! Por que você está olhando de lado? Não entendi. Estou olhando para o teto. Ah, é? Pode virar aqui. Podem olhar. Está amarrado. Estou lutando. Sete credo. Não. 500,000,000. Nossa, eu jurava que era um guardião maior grandão. É infinito. É como se fosse um protótipo. Ah, tá. Mas aí, quem vai ganhar? Eu passo no branquinho. Eu estou ok. 100 reais no branquinho. O branquinho é mais da hora, hein? Olha o Alex. Olha lá, olha o Alex. Ah! É muito xereta, né, véi? Por que que eu fui lá? Eu vou ficar lutando aqui? É isso? É isso? É isso? Ah, legal. Nossa. Vamos pegar aqui, peraí. Vem cá. Vamos melhorar isso aqui. Oh, e tem o SCP-000? Que misericórdia! Tem! Que misericórdia! Tem! Pedrão! Está com o meu coração! Nossa senhora! Na verdade, o SCP-000 era desconhecido. Não faço ideia dele. Como? Ai, nossa! Como? Como? É como, filho? É como, filho? Eu vou levar ele pro Sky Wars. Ai, mas o que que eu fiz? Não quero pegar ele! Eu sou como. O que que você quer pegar ele, Alex? Me explique. É impossível. Ai, finalmente. Ele não sai dali! Não tem como pegar ele, não? Nossa! Eu estou com um pequeno braço. Ele te dá fraqueza, te dá mini fadiga. Ai, peguei! Vai atrás dele pra cá, tu vê! Abre a porta, Cláudia! Ai, ai! Ih, não passa não! Vai, Alex! Deixa aí dentro, gente. Não vou fazer palhaçada não, porque é o 001. Pode estar Piraigus. Pronto. Nossa! Eu estou com o pé quebrado, eu estou com a coluna quebrada, eu estou com a cabeça quebrada. Ah! O cérebro sempre foi, então... O que era mais importante já não tinha? Ai, ai! Vai lá! Ah, mas o Pedrão é imortal! Não, não, gente. Eu te... Pedrão, ele pega as balas e armotece ela. Oh! Ah! O que é? O que é? O que é? Ah, não vi nada! Por isso mesmo, você fez nada. Isso aí, gostei da atitude. Fez nada, Alex? Viu, Pedrão? Eu te protegi. Ele foi atrás de você e eu te protegi. E você não me protege! Agora... Agora... Eu... Dormi na minha cama e agora eu vou nascer na minha cama. Vá! Dormi na sua cama. Finalmente! Peraí, eu resolvo o problema. Não, aqui! O que foi? Qual que é o seu quarto? Esse aqui, ó. O número dois. Do pato. Ah, esse aqui? Do pato aqui, ó. O que é? Tem 17 portas, acho que eu não tô vendo. Na moral, varsas embora. Não, eu não. Não, porque é eu. Eu sou muito bom, velho. Eu sou muito bom de MLG. Para de tirar, para de tirar em mim. Não foi eu não. É o Alex. É mais, seria isso contigo. Será que eu ia fazer isso contigo? Olha que legal a gente casa aqui. Agora você tem que abrir boa. Você tem que abrir três porra. Aí ó. Abra, abri outro, abri outro. Mas depois abriu. Pau, isso é muito chato, velho. Eu vou me demitir dessa empresa. Essa empresa é impossível. Pronto, pronto, pronto. Eu vou embora que eu preciso resolver algumas coisas. Tchau. O meu jeito de tirar porta-face aí. Ah, também vai te ajudar então. Vamos ajudar aqui. Sai. Pô, isso aqui é muito bom. Para! Ah! Ah! Hack! Gente, responda aqui. Alô, bugs. Ah, porque eu? Ah, não consigo. Ah, vou blocar a minha casa. Não consigo te dar o peso, mas eu vou te tirar. Obrigado, Alex. Pô. Dileta. Boa noite. Por que você tá com esse laser aí, minhas costas? Pode ser esse laser aí? Tá moral, velho. Eu odeio esse negócio. Odeio, 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 odeio. Ai, não consegui vender. Tô, acho que... Eu entendi a palhaçada. Não entendi, não achei graça nenhuma. Ah, eu vim. O que foi? Ah. Ah! Vocês são muito patéticos, sabia? Ninguém fez isso. Ah, eu ia clicar aqui, eu falei... A gente ia fazer isso aqui, ó. Mas custou arrumar. Ah, melhor assim. Aí já sumiu de novo. Ah, é? Melhor assim. Pronto, agora o Pedro consegue entrar. Agora o Pedro consegue entrar. Não, o Pedro consegue entrar agora. Por que você tem teto solar? Agora que eu vi. Ah, eu não sei. Amigo, eu acho que você devia ter sinal de... 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 A TV acaba. Ah, eu tô pensando mesmo. Nem sei se existe, não existe. Pode ver de perto lá, Leste. Não! Ih! Ih! Nossa! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Mas aí, Gui. Acabou. Pronto. Ah! Tô aticando. Ah, mas tu quebrou. Ah, veio um... Ah, quem tu? Ah! Ah, vamos trabalhar, né, gente? Bom dia, trabalhar. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu... Pô, sério. É forte, Arno. É forte, Arno. Eu preciso falar com cada um de vocês. Tá falando meio lento. Que coisa... Coloca na velocidade normal que você tá falando meio lento. Assim... É mesmo? É... Todos estão despedidos. Ah? Ó. Sim. Vocês não fazem mais parte da fundação SCP. Ah, já sei, já sei, já sei, já sei, já sei. É SCP de hoje, é o zero, sei no quê, que é o dia da mentira. Sabia, sabia. Não, não. Também acho que é. Ah, tá muita brincadeira enquanto a gente vai fazer a... Não, pronto. Ah... Meio que é a vasculhação dos SCPs. E vocês simplesmente estão quebrando o mapa inteiro da fundação. Ah, tu para de palhaçado que não se conserta. Bom, é isso. Vocês são demitidos. Liberdade! Ah, lembrando, peguem suas coisas até meio-dia. O Pedrão... O Pedrão é daqui, tipo, que sempre vê o lado bom das coisas. Liberdade! É lógico. Ah, ele demitiu a gente. Quem vai trabalhar nessa spelunca aqui? Melhor trabalhar no mercado. Ah, desculpa, Lenks. É que eu confundi com graveto. É mesmo, né? Não é mesmo que trabalha aqui mais. Meu chunga... Secrets. O que você... O que você... O que você fica futecando de noite na fundação? É por isso que foi demitido. Ah, eu gosto. É, foi demitido culpa sua, velho. Olha aqui. Ah. O que é esse lugar que eu achei? Ah. Um laboratório? Ah, que da hora. Secrets. Gente, sai, 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 sai. É o bicho que pegou o Alex. Sai ele. Ué, gente, mas a gente não prendeu ele? É lá em cima. Gente, mas tem uma naja aqui. Mas não tá vendo o bicho. Eita bexiga. O que é isso? Gente, por que? Ué, às vezes você pegou e a gente prendeu o Lata aqui, por que? Ah! Nossa, que susto, mano. Esse aqui foi assim. Batei ele. Meu Deus, que jorna. É uma naja, é um dragão. É um jacariei. Dá pra cortar ele? É um jacariei. Deixa eu cortar ele. Gente, sai daqui. Abre isso. Corre, corre. Esse não dá pra cortar. Abre. Ai, eu tô preso. Eu tô preso. Ai, eu tô preso. No 096. Não. Deixa eu matar ele. Ah, é. Nossa senhora, tá bem? Respira. Usa a pombinha. Olha a asma. Olha a asma. Mano, nós prendemos esses bichos ontem, antes de ontem ou antes de ontem, sei lá. Olha que o 001 foi ontem, mano. O que tá fazendo aqui? Pode ganhar uma briga. É verdade. Ah, daí é o 001. Sete credo. O quê? Cadê? Foi o Pedro. Pedro, foi o Pedro. Ele que encontrou. Foi o Pedro que encontrou. Olha, deixa aqui, ó. Toma a carreira aí, ó. Foi o Pedro. Eu não avisei vocês para saírem da fundação. Corre, corre. 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 É o velhote. Ele levantou, levantou, levantou. Uhum. Corre. O Derek se afoca, a gente tava de olho. Quem, como assim, avisou pra gente sair da fundação? Ninguém avisou pra gente sair da fundação. Será que aquele é o... Ah, não. Você não tá de brincadeira que ele é? Ele tá atrás, ele tá atrás. Você tá aqui. Manda pra Shaina. Manda pra Shaina. Manda pra Shaina. Manda pra Shaina. É ele. Manda pra Shaina. Ele tá aí. Sai daí, sai daí. Corre, corre, corre. Sai dos olhos. Corre, corre. Tocou, tocou. Vai ficar aí pra trás. Gente, eu nunca vim aqui, não. Área vermelha. Isso aqui é pra ser perigoso? Aqui, aqui. Esconde aqui, esconde aqui. Esconde aqui, esconde aqui. Esconde aqui, esconde aqui. Eu vou encontrar vocês. Ferrou. É que creme, vai encontrar a banho. Única maneira. Por que eu mais tô com o alarme? Por que tá tocando o alarme? Eu não sei. Ferrou. A gente tem que explodir esse negócio. Você tá doido? Por que tá tocando o alarme, véi? Eu não sei. A gente tem que tocar. A gente tem que ir lá e destruir aquele negócio lá, talvez. Entendeu? Você tá doido? Ah, não sei. Tá chato esse barulho aqui já, gente. Filma, pina, faz isso. Eu não sei. Que barulho é esse também, não. Atenção. Essa é uma mensagem de luta secreta. O chefe da fundação é um SCP. E ele vai libertar todos. Fujam agora. Não é a voz do... Ah! 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 Abre! Ah! 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 Corta esse bicho. Peraí. Ah! Corta o bicho. Não é eu. Acordei! É, assim, querendo ou eu tô mais... Ah! Vocês me puxaram de volta. Vamos lá. Eu ficava de lado também. Vocês escutaram? Era a voz do cinema. Por isso que ele tirou o cinema. É, tá vendo? Filandras. Você lembra que no finalzinho dos vídeos ele ficava falando a tensão? Ah, mano, ferrou. Pedrão, até que não é mais... O meu plano é bom. O meu plano é bom. Marte, vai junto. Então não é bom não. Não é bom não. Sai, esquisito. Oh, oh. Estran ter um amigo na vida é tão bom ter amigos. Amigos de fé. Amigos e irmãos. Vai, Pedrão. Ele vai explodir mesmo? Teleporta-nos pra lá. Ele não vai saber que a gente tá lá. Anda logo. Mas a gente vai embora. Ah, é a vida. Vambora. Ele tá libertando todos os SCPs, viu? Feche o botão, feche o botão, feche o botão, feche o botão, feche o botão. Ele tem que cortar. Vai, vai, vai. Fechei. Boa, boa. Acho que ele não vai esperar que a gente sabe da bomba nuclear, né? Tá aqui, tá aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá aqui, vai, vai, vem. A gente tem um tempinho até ele encontrar a gente. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus. Eu vou ficar um pouquinho longe. Vamos ver se a gente achou uma saída. Tá, tá. Como é que a gente ativa isso aqui? Lamp? Light? Não, a gente voou. Esse aqui, ó. Reator B. Pedrão. O quê? Vai lá embaixo. Por quê? Ué, você tem que tentar funcionar isso. Achei. Foi. Foi tudo? Você não ligou tudo? Não ligou tudo. Vocês não ligam esse negócio aí, não, tá? Não ligou. Não ligou tudo. Ah, ele tá aqui. Ah, ele tá aqui. Meu Deus, que roubo. Tem um contador aqui. Pedrão, vai, vai. Você tá segurando ele. Tô forte, eu tô segurando ele aqui. Vai, Pedrão. Ele tá colocando todos esses bichos aqui em nós. O quê? Vai explodir em um minuto. Tira esse bicho daqui, tira esse bicho daqui. Meu Deus, tem muito aqui, tem muito aqui. Tem muito aqui. Ajuda ali, pedra. Tem espada. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Acabou. Deixa eu vou ficar um segundo, deixa eu vou ficar um segundo. Não, dá pra ver daqui. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tá explodindo tudo. Meu Deus. É. Quê? Vai chegar em nós? Meu Deus, tô escutando. Vai chegar em alguém, gente? Gente. Foi pro meio maior. Não é de explodir essa espelhão. Tá explodindo tudo, velho. É óbvio que você tá lagado, né, amiga? Eu vou precisar de um plano. Meu Deus. Tá explodindo tudo lá dentro, olha. Mano, vocês tão vindo? Eu tô escutando, parece que tá na minha frente. Ih, você tá escutando? Tô escutando. Tá uma vista diferente. Oh, oh. Vocês tão escutando uma vista diferente? Eu tô ouvindo também. Eu tô vendo o Pedro Curioso. Tá uma barulheira. Pedro Curioso, tá indo lá na explosão. Eu tô indo pra ver, que bom o céu, velho. Também tinha... Relaxa, gente. A gente fez isso pro B, maior. O Stein liberta todo mundo. Meu Deus. Agora eu ferro. Aqui tá ferrando um pouquinho. Ai. 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 Volta. Volta pra trás. Gente. Gente, eu tô... 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 Eu volto, Alex. Volta. Eu volto, Alex. Eu volto do outro lado, Alex. Eu volto do outro lado, Alex. Eu volto do outro lado, Alex. Cadê o carro? Cadê o carro? A gente não guardou o carro. Pode funcionar. Pedro. Ai. Me tira daqui. Cadê o carro? Cadê o carro? Vem de embora. Eu não sei. Aqui, achou. Achei, 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 achei. Vamos embora. Calma, espera aí. Tá o carro do Pedro. Não é carro meu. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vai, vai, vai. Vamos embora. Parece que parou isso. Tá parecendo que tá diminuindo a explosão? Ai, menino. Não tô ouvindo nada, não. Meu Deus do céu, vamos embora antes que... Será que ele morreu? Eu acho que vai desbaronar tudo. Será que ele morreu? Não sei. Eita. É, como eu disse. Toma aqui. Tá um pouquinho complicado aqui. Vai, pra frente, carro. O carro não vai pra frente, velho. Gente. Ai, vai embora. Deixa eu dirigir esse negócio. Vai, vai, vai. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Ele tá aqui? Celera, Pedro. Ele tá aqui. Vai, vou estar no forno. Meu Deus. Branco, muito branco. Muito branco. Meu Deus do céu. Muito branco, muito branco. Nossa senhora. É, eu disse isso desse carro aí, que é a mesma coisa que nada. Meu Deus. É. É. Eu já fui de bem. Eu perdi meu score. Tá branco, guarda. Tá branco. Jesus. Meu Deus. Tá muito branco. Tô fingindo que ela vai desplazar. Eu tô aqui. Alô? Mano, a parte não foi embora. A gente foi embora. Limpo tudo, cara. Agora acaba. Jesus. Nossa. Olha isso. Virou nada. Pera. A bomba nuclear ficava embaixo da gente? Não sei. Ela se foi fugindo tudo aqui. Olha aqui, velho. Tá limpando tudo. Olha aqui. Eu quero sair daqui. Oh. Meu Deus. Eu tô no game mais de 3. Eu tô no game mais de 3. Ah. Aí eu consigo ver. Meu Deus do céu. Caraca, isso não acaba. Mano, eu tô morrendo. É porque agora nós tá na... Tô no meio da explosão. Nós tá na... Não sei só, mas deixa eu tentar te ajudar a calma. Mano, destruiu tudo. Tá fico verde. Foi, conseguiu? Conseguiu? Ai, consegui sair. Mano, a base foi embora. E tá, tipo, comendo tudo ali. Ai. Tô ali pra tratar a gente não, pra reconstruir. É, gente. Eu acho que a gente vai fazer a série. É, SCP, a reconstrução. O que vocês acham? Mano, olha isso. A Neva Verde que tá em volta. Meu Deus do céu. Quando você acha que acaba, você olha e volta. Olha isso. Nossa, aqui quando você volta pra explosão, é sempre brilha branco, que só toma fumaça. É, então. Ó, legal. Olha isso. E o lag também. O processo de CP acabou. Meu Deus, cara. Pra mim acabou a explosão aqui. Tá acabando o barulho. O barulho também pra mim acabou. Meu Deus, virou nada, cara. Olha isso. Mano do céu. Gente, pelo menos a gente salvou a humanidade de todos os perigos. Do perigo stand. Olha só. Finalmente, né? Ah, mano. Ô, mas quem ia dizer que o cinema que tava avisando pra gente que tava acontecendo? Ah, eu ficava assurdo no final, tirava o headset, nem ouvia mensagem. Melhor. Então você é desses, então. Não escuta as instituições. Ué, você é o headset. Não escuta as instituições. No final? Não escuta as instituições.